Vou, vou ter que iniciar agora. Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de especialização de MBA Executivo em Gerenciamento Ágil de Projetos. A disciplina de hoje de análise de riscos e gestão de qualidade em projetos será ministrada pelo professor Matheus Campos. Lembro a todos que a partir de agora essa videoconferência está sendo gravada. O vídeo ficará disponível posteriormente no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma em AD. Tenham todos uma boa aula. Professores, excelente trabalho. Muito obrigado, professor César. Boa noite a todos. Já conversei daqui a pouco com vocês, né? Na verdade, já só cumprimentei rapidamente. Estamos aqui na nossa aula de hoje, iniciando o nosso módulo de análise de riscos e gestão da qualidade. São duas disciplinas da área de gerenciamento de projetos. Aqui, basicamente, a nossa estrutura de aula vai ser bastante focada no que preconiza o gestimento de projetos tradicional, PMBOK, de onde é a minha formação, a minha especialidade. E é um contraponto ainda em relação às metodologias ágeis e tudo mais. Cada vez mais essas duas correntes, digamos, gestionais de projetos estão tendendo a achar caminhos em comum. Uma já não é necessariamente em detrimento de outra. Então, só para a gente entender esse contexto, né? Então, me chamo Matheus de Branco Campos. Fazemos parte aqui desse PMB de gestão de metodologia de projetos. Vamos estar falando aí do módulo de análise de riscos e gestão da qualidade em projetos como eu trouxe aqui para vocês. Vou falar aqui, basicamente, um pouquinho sobre o que a gente vai estar vendo nessa nossa aula. Temos aí o desafio da aula online, então, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fiquem em alguma dúvida. Eu vou acabar falando aqui bastante, mas a qualquer momento podem me interromper e tirar as dúvidas de vocês, tá? A gente fica falando aqui, olhando para a simbropra, olhando para a slide, parar, enxergar o pincel. Mas vamos em frente, é uma disciplina que vai ser aí duas semanas, né? Vamos estar presentes agora, nessa semana, hoje e amanhã com as videoconferências, e na próxima e no fim do mês, né? Dia 31 e dia 1º, também com essas conversas, com essas aulas, além dos módulos e conteúdos que estão disponibilizados na plataforma. Mais tarde eu vou estar mostrando para vocês toda essa estrutura, falando sobre avaliação e tudo mais. Então, o nosso módulo, a gente vai estar falando de gerenciamento de riscos. Então, hoje a gente vai estar falando de alguns conceitos, processos, ferramentas, e vamos estar vendo aí todo o arcabouço de como fazer um gerenciamento de riscos adequado, desde a parte de identificação, análise, tratamentos e monitoramento desses riscos, que a gente vai estar entendendo um pouquinho melhor sobre esses conceitos. Então, essa semana a gente vai estar trabalhando sobre riscos. Na próxima semana, nos próximos encontros, lá no fim do mês, a gente vai estar falando sobre qualidade. Então, hoje e amanhã, riscos, vamos estar trabalhando as ferramentas de riscos e tudo mais, e na próxima semana a gente trabalha a parte de qualidade. Então, ao final do módulo, a gente vai ter uma avaliação final, uma prova objetiva, online, são questões de múltipla escolha para a gente fazer a prova e verificar se o conteúdo foi bem assimilado, se houve alguma dúvida e coisas do tipo. Tudo bem? Bom, vamos passar um pouquinho essa parte de experiência, formação aqui. Isso está disponível lá na plataforma do EAD Box. Eu estou mostrando para vocês um pouquinho, e talvez hoje, mais tarde, a gente conversa um pouco sobre essa questão da formação e tudo mais. Mas eu quero agora começar com um pouquinho do conceito mesmo da nossa aula, depois a gente volta para esses temas para a gente se conhecer um pouquinho mais. Então, minha primeira pergunta para vocês é, quais os ciscos você correu hoje? Quando eu vejo o meu dia, a gente já está aí quase no fim do dia, hoje a gente correu algum tipo de risco, hoje a gente tomou algumas decisões para minimizar esses ciscos, para maximizar esses ciscos, como que a gente lida com riscos no dia a dia, né? Então, para um pouquinho aí e dê uma refletida assim, pô, hoje eu tomei alguns ciscos, né? Que riscos foram esses? O que vem na cabeça de vocês aí? Vou lá perguntar para alguém aqui para me auxiliar. Ficar sem material no canteiro, esse é um risco muito importante. Qual é o risco que você quer me auxiliar? Pode repetir? Oi, oi, ouviu? Oi, estou te ouvindo. Pode repetir, por favor? Corriu o risco de ficar sem material, sem sumo no canteiro. Mas deu tudo certo, chegou, deu tudo certo. Ótimo. Então, correu esse risco aí no trabalho, hoje, né? Então, assim, a gente corre riscos do ponto de vista pessoal, né? A gente está querendo ou não numa pandemia, então, o simples fato de sair de casa, esse risco é aumentado, né? O risco de contágio, o risco de ficar doente. A gente tem o risco de pegar um transporte, atravessar uma rua, se é atrapalado. Eu tenho o risco de bater o carro, se eu estiver dirigindo o carro, eu tenho o risco de passar mal, enfim. A gente vive uma infinidade de riscos diariamente, né? Tem algum tipo de risco? Oi, Patrícia. Olá, professor. Boa noite. Boa noite. Tem algum risco para compartilhar com a gente, o que aconteceu hoje? Não estou nem falando dessa semana, alguma coisa que se evitou, alguma coisa do tipo? Não, não consegue vir agora nada, né? Estou com medo de alguma coisa, como aconteceu hoje? Ver alguém, algum sustento na rua, coisas do tipo? Não lembrar. Não, né? Tudo bem, tudo bem. Que bom, né? E isso é interessante. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes, esse tratamento de riscos, isso de maneira muito intuitiva, né? Isso entra no nosso dia a dia. Então, atualmente, o uso de máscara, colocar a máscara, o que está mais em voga aí, usar um alquim gel. Então, isso tudo é um tratamento que a gente já está fazendo mais natural, né? Passado um ano aí disso, muitas vezes a gente já está... Ou a gente já releva esse risco, já não considera isso algo muito relevante. Então, assim, a risco de contágio é mínimo, não precisa me preocupar tanto com isso. Ou a gente tem outros extremos que as pessoas consideram o risco bastante elevado e tem procedimentos totalmente diferentes, não é isso? Então, é hoje o que está mais comum aí, mas a gente vai tentar sair um pouquinho só desses exemplos de pandemia, até porque a gente está no dia a dia, é um pouco cansativo, envolve outros aspectos. Então, a gente vai estar trazendo isso, talvez mais para a nossa vida pessoal, talvez mais para o trabalho, para a gente entender melhor como é que funciona esse ciclo dos ciscos em projetos. A gente vai trabalhar em cima de projetos, de um projeto, digamos, real, né? Que a gente poderia estar fazendo mesmo, simples, mas real, né? Do ponto de vista pessoal. Mas só para a gente entender que isso mesmo que a gente faz aqui, do ponto de vista pessoal, dessas ferramentas que a gente vai estar utilizando aqui no curso, eu posso levar e devo levar isso para o meu direcimento de riscos na minha empresa, no meu trabalho, de uma maneira mais formal. Bom, eu não vou adiantar muito. Então, senhores, basicamente a gente lida com riscos todos os dias, né? É uma ação contínua, desde ao levantar, se é que a gente vai levantar, né? Já é um risco que a gente tem de não dormir, não acordar mais, enfim. Então, é uma ação contínua, e todo o tempo a gente está, de alguma forma, tratando esses riscos, agindo de maneira intuitiva nesses riscos, né? Então, muitas vezes, a gente faz isso de maneira intuitiva, sem parar para pensar assim, ah, eu estou fazendo isso por algum motivo, sem achar a causa e o efeito daquela situação. A gente faz, porque a gente já aprendeu a fazer aquilo e faz de maneira natural. Então, quando eu escovo o dente, acordo, escovo o dente, eu estou tratando o risco de ter ali um problema de mau hálito, de cárie, de ter um canal, de perder um dente. Então, assim, você não acorda todo dia e fala assim, ah, eu vou escovar o dente porque eu não quero ter uma cárie. Isso já passou, talvez, né? Então, a gente faz isso de maneira mais natural, mais intuitiva. E isso é bom, e isso também pode ser ruim, porque muitas vezes a gente vai poder minimizar, né? A gente vai achar coisas que são relevantes, que aquilo não deve ser tratado, que aquilo não deve ser pensado e só se atenta ao problema quando aquilo já aconteceu e aí você não tem mais chance de consertar. Então, alguns tratamentos, ligar o copelão no break, tomar uma vacina, fazer o seguro do carro. Então, tudo isso são tratamentos de riscos que a gente faz para que aquele evento, aquilo não ocorra na nossa vida, que aquilo não impacte negativamente no nosso dia a dia, né? É um exemplo bem clássico aí. Todos vocês já fizeram o backup das fotos de vocês, contatos de vocês no celular, celular for furtado, celular queimar hoje, é zero problema ou você vai perder a informação? Quem aí é bem cauteloso com relação a isso, verifica sempre o seu backup está certinho, ou se a copa de segurança foi feita, verifica se não perdeu nenhuma foto. Alguém pode compartilhar? Já o Ciel, você ia falar alguma coisa? Não, né? Foi sem querer. Ok. Então, assim, muitas vezes a gente só percebe... Opa, tem um comentário aqui. Nem sempre, né? Então, eu também estou nessa situação aí. Passa o backup, mas ultimamente eu não tenho visto se o backup está sendo bem feito, né? Então, assim, hoje está muito automatizado isso, né? Então, você coloca lá para todo dia, às duas horas da manhã, ele fazer e você confia que vai fazer. Se você perder o celular, você vai lá atrás e vê se realmente aquilo está funcionando e aí pode ser tarde demais, né? Então, queimou o celular, você pode já ter perdido os dados ou perder o celular, serão assaltados, enfim. Então, hoje, uma boa parte da nossa vida profissional, o pessoal está no celular, né? Então, informações valiosas que a gente tem aí, às vezes a gente não dá o devido valor. Ah, então, tudo isso são tratamentos de risco que a gente faz de maneira intuitiva e não se atenta na melhor forma de ser feita e tudo mais. Isso também se está acontecendo com aquilo que a gente considera valioso, né? com aquilo que está próximo da gente, imagina com aquilo que passa despercebido durante o trabalho, durante um projeto e influencia o meu projeto de maneira negativa, enfim. Então, um pouquinho disso que a gente vai estar tratando, tá? Ô, Jossé, que pena, né? O Jossé falando aí que o pessoal estava recente e perdeu quase tudo. Então, infelizmente, isso acontece com uma certa frequência, né? e poucos estão realmente imunes a esse risco, né? A gente realmente não dá o devido valor. A gente vai entender um pouquinho por que que isso também acontece, tá? Tô tentando não passar alguns conceitos posteriores pra gente seguir aqui o caminho que eu planejei pra vocês no decorrer da aula. Então, senhores, basicamente, o risco, ele tem aí dois componentes principais. a gente vai ver depois que a gente vai trabalhar com três componentes, mas dois são os componentes fundamentais. O primeiro é a incerteza, né? A falta de informação, conhecimento, compreensão sobre estado de uma ação, decisão ou evento. Essa incerteza, normalmente, aqui pro projeto, a gente vai trabalhar ela buscando maiores informações, né? Então, assim, a incerteza, eu vou estar tentando minimizar a minha incerteza, eu quero maximizar o meu conhecimento, ou seja, quanto mais conhecimento eu tiver, mais controle sobre o meu projeto eu vou ter e com isso menos riscos eu vou ter no meu projeto, tá? E o risco, ele nada mais é do que a medida da quantidade dessa incerteza que existe. Então, assim, se eu tô falando de algo no futuro, eu naturalmente tô falando de algo incerto, né? Nós, literalmente, não conseguimos prever o futuro, não conseguimos saber o que vai acontecer daqui a dois segundos e muito menos daqui a um mês, dois meses, três meses, cinco meses, como a gente normalmente tem que planejar um projeto. Então, é realmente um item e uma matéria bastante crítica pra gente conseguir trabalhar e só realmente muito conhecimento, muito treino pra gente conseguir aumentar o nosso nível de conhecimento de riscos e ter cada vez mais acertabilidade, né? A gente não vai ter 100%, por exemplo, empresas especializadas em riscos, né? O que vem primeiro na cabeça aí uma grande empresa que é especializada em riscos? Normalmente, são as seguradoras, né? Então, a seguradora do seu carro, né? A seguradora que faz o seguro de vida, a seguradora que faz o seguro de uma casa, seguro residencial, basicamente, o que ela tá trabalhando? Ela tá trabalhando com as probabilidades, ela não consegue saber se você vai bater o carro ou não, mas ela consegue, pegando informações do mercado, saber que 2% das pessoas batem o carro durante a vigência do seguro. Então, eles fazem o cálculo em cima disso e te cobram o valor referente a isso pra ela ter uma margem de lucro, tá? Então, ela vai trabalhar a probabilidade daquele evento acontecer, né? A medida dessa incerteza pra ela conseguir não ter prejuízo no decorrer da sua atividade econômica. Tá não prendendo até aqui? Alguma dúvida? Não. Ok. A gente vai fazer uma pequena dinâmica aqui, senhores. Vocês pegam só um papel ou uma caneta ou podem só mentalizar também, só pra gente fazer um exercício que costuma dar um pouquinho de polêmica, principalmente no presencial que a gente consegue fazer essa interação um pouquinho mais segura, mas vamos lá. Chama Paradoxo de Ausberg, tá? Depois, se quiser, vocês podem se aprofundar nesse assunto na internet. Mas, basicamente, é o seguinte, eu tenho essa caixa que essa moça tá segurando aí e eu sei que dentro dela eu tenho 90 bolinhas. Tá? Então, eu só sei que ela tá fechada, a gente não consegue ver as bolinhas aí dentro, correto? Mas eu tenho duas informações. A primeira informação é que eu tenho certeza que dentro dessa caixa eu tenho 30 bolinhas vermelhas. Tranquilo até aqui? Então, das 90 bolinhas que eu tenho, 30 são vermelhas. Eu também sei que a soma das bolinhas pretas e amarelas dá 60 bolas. Eu não sei quantas são vermelhas ou quantas são pretas e quantas são amarelas. Tá dando pra entender? Então, eu posso ter dentro dessa caixa duas bolas pretas e 58 amarelas. Somei, deu 60. Eu posso ter 30 bolas pretas e 30 bolas amarelas. Eu posso ter 50 bolas pretas e 10 bolas amarelas. Eu não sei. Eu só sei que somando as duas quantidades, eu tenho 60 bolas no total. Ok? Então, a gente vai fazer uma aposta. A primeira aposta é a seguinte. Eu quero que vocês anotem se vocês preferem apostar na opção A ou na opção B. A opção A é a seguinte. seria apostar a receber mil dólares se for retirada uma bola vermelha dessa caixa. Ou seja, eu vou retirar uma bola dessa caixa. Vocês preferem apostar que essa bola que você vai retirar uma bola das 90 é uma bola vermelha é a opção A. Ou vocês preferem apostar que vocês vão retirar uma bola preta. É a opção B. Então, refletem um pouquinho aí e anotem essa resposta. Pode ser só mentalmente ou de preferência no papel para não gerar dúvida depois quando a gente chegar na conclusão desse pequeno exercício e se confundir com qual resposta você deu. Então, letra A, você prefere apostar e receber mil dólares para retirar uma bola vermelha ou B. Você vai retirar uma bola preta. Certinho. A decisão meio fácil. E agora a gente tem uma segunda aposta. Vocês fizeram a primeira bolinha. Essa bolinha voltou para a caixa. Eu continuo com a bolinha com a minha caixa do mesmo jeito. Eu tenho 30 bolas vermelhas e 60 bolas pretas ou amarelas. Na segunda aposta, a opção é a seguinte. Você prefere receber mil dólares se for retirada uma bola vermelha ou amarela. Vermelha ou amarela. Ou prefere receber mil dólares se for retirada uma bola preta ou amarela. Então, vai tirar uma bolinha dessa caixa. Você prefere apostar que vai tirar uma bolinha vermelha ou amarela ou prefere apostar que vai retirar uma bola preta ou amarela. Está ficando confuso aí? Baralhando a cabeça? Para não entender, né? Não é um experimento muito complexo, não. Vamos lá. Alguém quer dar sua opinião aí? Como é que foi a escolha? Todo mundo já anotou? Rapidinho sobre esse assunto. A Miriam está aí? Miriam, eu não conversei com ela ainda. está aí, Miriam? Consegue me ouvir? Consegue falar? Eu apostaria na letra A da primeira aposta e na letra C da aposta 2. Na A e na C. Ok. Por que na A, eu acredito por ser o tomando como porcentagem e não como número? A vermelha é 50%, preto e amarelo também, 50%. Então, se em 50% eu tenho uma opção que é vermelho, eu prefiro em uma só opção do que em 50% e de duas opções disponíveis. na vermelha tem 90 bolas, então na vermelha você tem 33%, tá? Sim, sim. Né? Mas eu entendi que embaixo pode ser 50, 50 porque pode ser amarelo ou preto, né? Mas na verdade ainda dá as três opções, tá? Sim. Beleza. Pensei assim, pensei em dividir para ver se chega em algum... não sei se faz sentido, mas estou pensando assim, dessa forma. Beleza. A gente vai conversar com respeito. Legal, é um ponto de vista. Alguém que foi diferente do nosso colega quer comentar? Opinão de vermelho é importante. Pode ser por mensagem aí também no chat, não tem problema não, tá? Se quiser, podem colocar aí por favor as respostas de vocês no chat que a gente vai comentando aqui, não precisa necessariamente defender, não. Ketlin, Marcos, Pedro, o Edson também foi A e C. Eu também ia na vermelha, professor. Na vermelha e na segunda opção em qual? Você apostaria na bola vermelha ou amarela? Apostaria nascer também, vermelha e amarela. Certo. Alguém mais? Pedro, Virginia. Enquanto o que me falou está me quebrando as pernas aqui. A Virginia A e D, Marcos A e D, Giovânia A e C, Pedro C e A ou B, Pedro? Pedro. 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 A e C. Então, a gente está aqui basicamente entre A e C e A e D. Ok, Jocely, A e D. Legal. Vamos concluir aqui nossa ideia, conversar um pouquinho sobre esse paradoxo de Augsberg. e chama o paradoxo de Augsberg porque a maioria das pessoas, que a gente não conseguiu comprovar totalmente, porque ficou meio que meio a meio, mas a grande maioria das pessoas costumam escolher a opção A e D. Quando eu vejo a aposta 1 receber mil dólares para retirar uma bola vermelha e ou, e é engraçado que ninguém apostou na B, que é receber mil dólares que vai tirar uma bola preta. Vejam, senhores, que se por um acaso alguém, deixa eu ver o seu comentário aqui, B e D, legal. Então, assim, quando eu faço a aposta 1 e eu vejo que eu vou apostar na bola vermelha, eu tenho uma informação mais correta, mais certa. Eu tenho certeza que lá tem 30 bolas. E a gente gosta da certeza. Porque como eu falei, 99% da nossa vida é incerto. Então, a gente gosta de ter um pouco mais de certeza, um pouco mais de segurança. Então, a gente tende a apostar naquilo que a gente considera mais seguro. Então, quando eu tenho a informação da letra A, que eu tenho ali 30 bolas de 90, eu sei que eu tenho aí um terço de chance de acertar. Já a bola preta e amarela, eu sei que eu tenho 60, mas eu não sei quantas tem pretas. Então, eu não vou apostar na preta, você pode ter duas bolas pretas, mas digamos que poderia ter 59 bolas ou 60 bolas pretas também. Então, veja que se eu escolho a letra A, eu estou intuitivamente aceitando que eu tenho mais bolas vermelhas do que pretas. Porque se eu aparecesse para pensar e imaginasse que eu teria 50 bolas pretas, eu apostaria na letra B. Então, a gente tende a apostar naquilo que nos traz mais segurança. E nesse caso, eu considero que a possibilidade, a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha é maior do que a bola preta e por isso eu vou e aposto na letra A. E aí, quando vem a aposta 2, ele me dá a opção de apostar na bola vermelha ou amarela. Então, seria somar essas 30 bolas aqui que eu sei que tem com uma quantidade desconhecida de amarelas, que eu não sei quantas tem. E também poderia ser 50 bolas amarelas, aí eu teria uma chance de quase 90%. Seria uma chance certa, mas mesmo assim a gente tende a não gostar muito na letra C na maioria. Aqui na sala, boa parte pegou a segurança da A e pegou a segurança a insegurança da C, no caso. Então, também foi um pouquinho contraditório. Por quê? Porque aqui você escolhe a vermelha em detrimento da preta, que é uma informação que você não tem e quando você escolhe a C, você não sabe quantas tem de amarela e mesmo assim muitos de vocês aceitaram essa opção. Então, vocês consideram quando vocês apostam na C, eu tenho mais de 30 bolas amarelas, se eu fosse fazer um cálculo probabilístico. Por quê? Porque ao apostar na D, eu tenho 66% de chances de acertar aquela bola. Entendeu até aqui? Então, eu não queria muito entrar na porcentagem, não, eu quero trabalhar mais no intuitivo mesmo, mas só para a gente entender. E por que que é um paradoxo quando eu aposto A e D ou A e C como a maioria de vocês apostaram, quando é A e C, eu vou pela segurança aqui, vocês acabaram indo pela insegurança aqui. Então, é um pouco contraditório, vocês tomaram uma decisão diferente nas duas apostas. Aqui, vocês primaram pela segurança de ter as 30 bolas e aqui vocês primaram pela incerteza ao não saber quantas bolas vermelhas e amarelas eu tenho dentro dessa caixa. E, segundo esse estudo, a grande maioria escolhe A e D e também é contraditório. Por quê? Porque aqui eu vou pela segurança e ao escolher a letra D, eu considero que eu tenho menos vermelhas do que as pretas, já que o amarelo está nas duas situações. Como aqui tem amarelo, aqui tem amarelo, o que me diferencia na decisão racional é eu considerar que aqui eu tenho mais preta do que vermelha. Só que aqui eu fui lá e apostei na vermelha e verde e preta. Então, é um nozinho que ele faz aí nessa nesse paradoxo e aí a gente acaba sendo induzido e conduzido a tomar decisões conflituosas. que a gente não toma a mesma decisão. Mas, via de regra, senhores, isso tudo é para a gente falar dos riscos e conceitos aqui sobre riscos. Nossa tomada de decisão nem sempre é racional, probabilística ou matemática. Muitas vezes ela vai ser intuitiva, emocional. Então, nossa colega que já sofreu recentemente o episódio de assalto, hoje as tomadas de ações dela é totalmente diferente de quem já não sofreu isso porque sofreu isso há um tempo mais maior. Então, tem coisas que são emocionais, é do dia a dia que se altera constantemente. Então, nem tudo é matemático nessa parte de riscos. Mas, em resumo, quanto menos informações eu tenho, quanto mais incerteza eu tenho, eu estou falando aqui do ponto do lado esquerdo, então, quanto menos informação eu tenho uma incerteza maior. Então, o meu risco aqui, ele é muito maior, a minha quantidade de riscos é bem maior do que quando eu tenho uma informação completa e uma certeza total. O que seria uma informação completa na situação da nossa caixa? Se a gente soubesse a quantidade que eu tenho de cada bolas ali. Então, se eu soubesse que eu tenho 30 bolas vermelhas se eu soubesse que eu tenho 30 bolas vermelhas, 50 bolas pretas e 10 bolas amarelas, eu tenho uma certeza total. Então, provavelmente, aí, como eu sei que eu tenho mais bolas pretas, eu teria apostado na hipótese B. Quando eu não tenho essa informação completa, eu tenho alguma informação, uma incerteza relativa, que é o que via de regra mais acontece no nosso dia a dia. Nessa situação aqui, eu tenho uma tomada de decisão influenciada por N fatores, milhares de fatores e o que a gente tem que fazer no gerenciamento de projetos na parte de riscos é tentar cada vez mais buscar informação completa. Então, nosso colega mais cedo falou do problema de suprimento, de não chegar a determinado material. Então, talvez, ganhou uma experiência nova e da próxima vez, a equipe está mais ciente do prazo que é necessário para esse material chegar, dos ciscos envolvidos, hoje teve chuva, atrapalhou bastante o material, teve, possivelmente, a gente teve colegas aqui que não teve, tão sem luz, então, são riscos que acontecem e a gente vai cada vez mais ficando calejado e tomando decisões mais assertivas para fazer esse tratamento. Ok? Está entendido até aqui? Deixa eu beber uma aguinha aqui, vamos em frente. Obrigado pelo retorno, aí, Ivan. E aí, é interessante, até então, até esse momento, a gente está tratando o risco sempre, e aí, é isso que eu falei quando estava com receita, a gente antecipar esse diálogo, a gente sempre está tratando riscos até então como algo negativo, a gente falou de doença, a gente falou de morte, a gente falou de atrasos, a gente falou de perdas, mas o risco não é somente a parte negativa, a gente tem também nos riscos as oportunidades, que é o lado bom da história, então, é a probabilidade de algo positivo acontecer na minha vida pessoal, acontecer na vida do meu trabalho, acontecer no meu projeto, ser promovido é um risco positivo, é um risco acontecer ser uma promoção, amanhã você chegar e falar assim, olha, você foi promovido, é um risco positivo, então, quando a gente faz o investimento de riscos, eu também tenho que estar atento para entender as minhas oportunidades e não somente as minhas ameaças, então, muitas vezes, quando a gente faz tratamento, quando a gente pensa em riscos, quando eu perguntei mais cedo da nossa colega se tinha acontecido alguns riscos, possivelmente, ela pensou somente nas ameaças, o que de ruim pode ter acontecido comigo, os exemplos que eu dei foi para esse lado também, bater o carro, ser atropelado, então, a gente, muitas vezes, foca nas ameaças e esquece de avaliar as oportunidades da minha vida pessoal, do meu projeto, enfim, nesse momento, todos nós aqui estamos envolvidos num projeto que busca ter uma oportunidade, então, quando eu faço um MBA, uma especialização, eu estou buscando alguma oportunidade, seja um incremento salarial, seja um novos conhecimentos, seja uma nova área de atuação profissional, então, quando eu escolho fazer um MBA, eu estou buscando coisas positivas, então, eu estou buscando oportunidades e não mais ameaças, então, cadê? Tá, deixa eu só ver aqui porque o meu teclado não está ok. Então, continuando essa parte de conceito de riscos, então, a gente já viu aqui que a gente quer ter sempre o máximo de certeza possível, a gente quer ter o máximo de informações disponíveis para a gente tomar a nossa decisão, e eu estou agora colocando para vocês que a gente tem os riscos negativos e os riscos positivos, tá, e no âmbito de gestão de projetos, a gente tem que ter sempre uma abordagem pró-ativa, né, a prevenção continua e sempre será o melhor remédio, né, então, eu ser precavido, eu tomar as decisões seguras, né, mas, se eu só andar em cima da linha também do certo, eu não petisco, né, então, se eu estou no cenário atual de alta competitividade, né, meu concorrente está assumindo riscos, está buscando oportunidade, está fazendo várias parcerias, está investindo dinheiro, coisas que ele não sabe se vai dar certo, se não vai, é, está indo para, né, está ampliando o seu portfólio de produtos, está ampliando a quantidade de lojas novas, né, então, ele está se arriscando mais, mas, possivelmente, né, ele pode ver até ganhos também muitos maiores, então, por mais que eu tenha, por um lado, que a prevenção é o melhor remédio, eu tenho, por outro lado, um ditado bastante popular também, que é, quem não arrisca, não petisca, então, eu tenho que conseguir balancear, né, essa análise para saber qual é o melhor caminho a ser seguido, e o balanceamento dessa análise, que a gente vai fazer aqui justamente de projetos, é buscar ferramentas que vão conseguir me dar um pouquinho mais de segurança, então, vou ter 100% de certeza no meu projeto, na minha vida pessoal? Nunca, mas o objetivo de ter as ferramentas, de ter alguma técnica, é conseguir minimizar essas incertezas, então, a minha atuação aqui, é sempre buscar cada vez mais informações para diminuir a quantidade de risco, o risco sempre vai existir, a gente não vai trabalhar para eliminar todos os riscos do meu projeto, eu vou estar sempre trabalhando para ter cada vez mais informações, mais segurança, estar cada vez mais preparado para responder aqueles riscos que vierem a acontecer, tá? então, vou tomar as medidas preventivas e vou estar preparado para resolver os problemas que vieram a acontecer, então, é isso que a gente precisa estar fazendo em gestão de riscos. E, basicamente, tem dois tipos de riscos aqui, ainda na parte conceitual, eu tenho risco puro, então, é aqueles utilizados, aqueles riscos que via de regra apresentam apenas a possibilidade de perdas, ou seja, eu tomo uma decisão equivocada, onde dificilmente eu vou ter uma chance de ganho, né, o famoso bebê dirigir é um grande desse, né, uma mudança cultural que tem acontecido, talvez, nossas filhas vão ser mais conscientes do que a gente em relação a isso, né, principalmente pelas facilidades hoje de transporte, de Uber, de outras soluções que foi colocada no mercado, né, mas muitos de nós talvez tenha ido para uma festa bebida e falado não, vou dirigir que não tem problema nenhum, né, assumir o risco que a gente fosse ter o risco puro, porque a chance de dar errado é muito maior, né, o nível de consciência que a gente está ali está muito alterado, então é um risco que a gente deve evitar, não assumir o tipo de risco puro, aquele risco que eu não tenho chance de ganhar, eu só posso vir a perder, nesse caso, ah, vou ganhar 10 reais do Uber ali que eu economizei, né, mas se a gente for pensar do ponto de vista maior, realmente a chance de ter dado errado é grande. E eu tenho aí sim o meu projeto ele toma riscos, ele tem que tomar os riscos, não os riscos puros, aqueles riscos só com chance de perder, mas os riscos de negócio, aqueles que eu tenho a oportunidade de perdas e ganhos, né, mas que basicamente é, eu vou tentar sempre maximizar as chances de ganhar, então aqui eu estou envolvido numa série de riscos, né, a gente tem um corpo de bombeiros atuando aqui no incêndio de grande escala, mas faz parte da atividade dele essencial, né, então assim, o que que aconteceu aqui? Aconteceu um incêndio e o corpo de bombeiro teve que trabalhar a prevenção dele, ou seja, ele teve que estar treinado, ele tinha que ter os equipamentos corretos, ele tinha que estar preparado para quando o risco acontecer, quando aquilo deixasse de ser uma possibilidade de acontecer, se de fato virasse um problema, porque aqui já está pegando fogo, né, eu estivesse preparado para agir, então é a mesma analogia que a gente vai fazer no nosso projeto, eu tenho que estar ali preparado, eu tenho que ter estudado, eu tenho que ter tido as informações corretas, eu sei quem, eu tenho que saber antes do problema acontecer, quem vai atuar, como vai atuar, então é trabalhar realmente a partir do planejamento, para quando eu precisar entrar em ação, eu estar preparado, imagina se aqui eu não soubesse nem quem ia segurar a mangueira na frente e a mangueira atrás aqui, eles iam ficar conversando no meio do fogo pegando lá tentando definir quem ia fazer o que, aqui já não dá muito nem para conversar mais, normalmente tem barulho aqui alto das coisas queimando, então você não precisa ir mal se comunicar, então eu tenho que realmente quando isso acontecer, o problema acontecer, eu estar realmente preparado para diminuir aquele problema, para achar soluções de contorno para o meu projeto. os meus ciscos, eles têm, basicamente como eu falei para vocês lá no início, três elementos, eu tenho um evento, esse evento é um evento incerto, normalmente é algo futuro, ou seja, é algo que pode ou não vir a acontecer, então se eu sair daqui, terminar a minha aula e for para a minha residência aqui, eu tenho a possibilidade de bater o carro, de novo pensando no ponto de vista negativo aqui, mas é o exemplo da imagem, então é um evento incerto, esse evento incerto ele tem uma probabilidade de acontecer ou não, vou só colocar meu mouse aqui para vocês, vocês veem o mouse agora ou não? Estão vendo o mouse? Eu não estou vendo não. Não, né? É porque, talvez quem seja o celular... Agora eu estou vendo, agora eu estou vendo. Ah, ótimo, obrigado. Já coloquei, cliquei aqui, porque às vezes eu fico apontando aqui, falando com vocês, como se fosse um pointer e vocês não estavam vendo, mas vamos lá. Então, eu tenho esse evento incerto, que é a possibilidade daquele carro bater, por exemplo, porque eu estou trabalhando isso, existe uma probabilidade de ocorrência, alguns podem brincar e falar que as probabilidades são de 50%, ou seja, eu posso bater ou não bater, mas a gente sabe que a probabilidade de bater o carro é bem menor que isso, na maioria das vezes a gente não bate o carro, e além disso, eu tenho a gravidade do impacto e efeitos ou consequências. Basicamente, aqui então eu tenho algo que pode ou não acontecer e eu tenho que tratar entender a probabilidade de ocorrência e o impacto. Então, são esses dois componentes principais do risco. Eu identifico o risco e eu vou tentar trabalhar na probabilidade ou no impacto. Como que eu faço isso então no meu tratamento? A gente vai ver isso na aula de amanhã, mas adiantando aqui um pouquinho. Como que eu posso minimizar a chance, a probabilidade de eu bater o carro quando eu sair aqui e quando eu terminar a aula? como é que eu posso diminuir a chance de eu bater o carro? Dirigir com atenção, não utilizar o celular, não andar em alta velocidade, não passar sinais vermelhos. Então, tudo isso, todas essas precauções diminuem a probabilidade de eu bater o carro. Se eu sair igual um louco aqui querendo chegar em casa em dois minutos, a chance de eu bater o carro ela aumenta. Então, a probabilidade é uma forma que eu consigo tratar a probabilidade aumentando ou diminuindo a chance daquele evento acontecer. E além disso, eu tenho um impacto, eu posso bater o carro levemente, raspar, estacionando o carro, bater levemente na calçada, enfim, eu posso também ter um acidente impactante, nesse caso até fatal. a gravidade, o impacto daquele meu risco também pode ser mensurado, diminuído ou aumentado. Então, eu tenho incêndios de pequenas proporções e incêndios de grandes proporções, de médias proporções, então, o impacto varia. No meu projeto, os riscos também vão variar esse impacto. Então, eu identifico o meu risco e trabalho na probabilidade e no impacto desse risco. Legal? conseguir entender isso aqui? Isso aqui é 90% do que a gente vai estar estudando e é isso, a gente vai estar trabalhando nessa diminuição, em identificar os riscos e tentar diminuir a probabilidade e o impacto do risco acontecer. Ficou uma dúvida aqui do que é probabilidade e o que é impacto? Não tem um retorno para a gente ler. Não, nenhuma dúvida. Ótimo, obrigado pelo retorno. E aí, a gente vai poder multiplicar isso, a gente vai ter algumas formas de achar criticidade e nível de controle que nada mais é do que multiplicar a probabilidade e o impacto para achar um outro número. Então, o meu risco basicamente é eu identifico ele e tento mensurar a probabilidade de ocorrência e a gravidade e o impacto daquilo acontecer. A gente vai ver mais sobre esse assunto aí. Só para a gente diferenciar aqui, eu já falei um pouquinho diferença entre problema e risco, o problema é a situação que de fato já está ocorrendo. Então, quando o fogo já está pegando, eu não tenho um risco mais ali, eu já tenho um problema, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que ter uma situação de contorno, eu tenho que conseguir solucionar aquilo imediatamente. Eu não consigo, eu preciso de uma ação imediata, como está escrito aí. E ele já foi descoberto, ou seja, ele já não é um evento incerto, ele já é algo que de fato já está acontecendo, a probabilidade já não existe mais, a probabilidade já é de 100%, ele já está acontecendo. Então, aqui eu tenho um problema, quando eu tenho um problema, eu preciso resolver ele mais rápido possível. Alguns exemplos, no caso de quem trabalha com infraestrutura e tudo mais, essa disponibilidade de infraestrutura para a estação de um hardware, aqui na casa de informática, a falta de recursos necessários para iniciar uma certa atividade, nosso colega acabou de dar esse exemplo, tinha um risco de faltar recursos, no caso dele, ele não faltou, ele não teve um problema, mas se faltasse, ele ia atrasar essa atividade aqui por falta de recursos, aí sim seria um problema. Então, antes que acontecesse essa falta de recursos aqui, ele agiu para que não acontecesse, então, não sei se ele olhava direto lá, mas, possivelmente, ficou ligando para uma charifada, para o local, brigando com o cara, preciso desse recurso agora, correndo atrás para que não acontecesse falta de recursos. Quando o cronograma atrasa, então, isso já é problema eu tenho que lidar com problemas também no decorrer do meu projeto. É um risco, não. O risco é algo, como eu disse, futuro, incerto. Algo que pode acontecer ou pode não acontecer. Todos nós aqui temos o risco de ficar milionário ganhando na Mega Sena, não temos? Se for com risco, não é? É um risco positivo, ganhar na Mega Sena. Quem não teria que ganhar na Mega Sena? No meu caso, essa semana, o risco, a possibilidade de isso acontecer é zero. Ou o próximo disso. Por quê? Porque eu não joguei. Eu não entrei lá no site da Caixa Econômica e joguei. Então, a minha probabilidade é quase zero. Por que não é zero? Porque eu não posso sair daqui e achar um bilhete premiado na rua. A nossa chance seria de ficar milionário na Mega Sena essa semana seria só achando o bilhete premiado. Então, vou sair ali e quando eu chegar na calçada tem lá um bilhete premiado. Teve um rapaz no início do ano que perdeu quantos? 150 milhões na Mega Sena que não foi resgatar? Fala bolada, 80 milhões. Então, o cara tinha o bilhete e perdeu o bilhete. Imagina. Então, risco é uma situação que pode vir a acontecer e causa impacto no meu projeto. Então, tem que estar vinculado quando eu vou falar de risco do projeto é aquilo que de fato vai impactar no meu projeto. Não vai ser algo que vai acontecer no outro lado do mundo que não tem nenhum impacto no meu dia a dia. Nesse caso, a probabilidade do impacto é diretamente proporcional, diretamente impactado no meu projeto. O risco, como ele ainda não aconteceu, ele é gerenciado. Como eu estava falando para vocês aqui atrás sobre a questão de bater o carro, eu estava gerenciando. Então, não passar o limite de velocidade, dar seta, não entrar na contramão, não dirigir em alta velocidade, eu estou gerenciando o meu risco, eu estou minimizando a possibilidade de bater o meu carro, de impactar, de causar um dano físico à minha integridade. O ideal é que eu identifique ele previamente. E se nada, se ele de fato acontecer, aí sim ele transforma no problema e aí eu tenho que agir. Alguns exemplos, tem um contrato lá dolarizado, vinculado ao dólar, vou comprar um produto, vendi, fiz a cotação lá com o fornecedor externo, descobri que custava 5 dólares, multipliquei para o dólar 5,50, por mais que seja 5,26 o comercial é mais caro hoje, então 5,50, coloco uma margem de lucro aí, e vamos dizer que quando eu gastei aí, deu 25 reais, transformando esse dólar, os 5 dólares em reais, deu 25 reais aquele produto. E quando eu vou de fato receber esse dinheiro, eu coloco lá que eu vou vender esse produto a 50 reais, então eu vou ganhar o duplo, e o dólar passa de 5 para 10 quando eu vou fazer o pagamento para o meu financiador externo. Então, isso é um problema sério no meu projeto, ou seja, eu achei que eu ia lucrar 100% e na verdade, nesse caso, eu só igualei, e aí a gente vê o que acontece, o dólar ano passado passou de 4 para 5, quase 6, então assim, quem não estava preparado, quem não tinha monitorado isso, não monitorava esse risco, perdeu bastante dinheiro aí. mudança na legislação, no Brasil acontece bastante, uma inviabilidade tecnológica, então tudo isso são riscos que podem estar acontecendo, a gente vai ver vários outros riscos no decorrer do nosso salto. O que tem é um exercício aqui para a gente? Senhores, esse exercício aqui, ele é uma, ele é um exercício que eu tirei de um treinamento para certificação profissional, eu espero ter um tempinho no decorrer do nosso curso para falar de algumas certificações profissionais de gestão de projetos, para quem realmente quer atuar nessa área, quer ser gerente de projetos, eu vou tirar um momentinho para a gente falar um pouquinho sobre sobre isso lá na frente, basicamente para eu tirar a certificação profissional eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que ter alguns requisitos para fazer essa prova, mas eu tenho que fazer uma prova de conhecimento, uma prova objetiva, eu tenho nesse campo mais tradicional do PMI, que eu vou falar um pouquinho também diferenciando do projeto ágil para isso, a gente tem duas certificações mais importantes, que é a CAPM, então CAPM, alguns chamam de KPM, e a certificação PMP. As duas certificações são importantes, tem público-alvo diferentes, eu vou falar para vocês lá mais para frente, mas esse exercício eu estou adiantando para vocês, porque esse exercício aqui é de uma prova mais focada no CAPM, está no CAPM, que é uma certificação mais introdutória, mais técnica. Essa certificação ela vai buscar se você conhece de fato as ferramentas, se você conhece realmente a parte desculpa, essa daqui é PMP, desculpa, a CAPM ela vai querer saber se você conhece mais a parte técnica, a parte mais decorada, se você conhece os processos, se você conhece as ferramentas e tudo mais. O PMP ela é mais situacional, então, quando vocês leem essa questão aqui que eu vou ler para vocês já juntos com vocês, vocês vão ver que ela te coloca um exemplo e te coloca numa situação e pergunta assim, o que você deve fazer primeiro? Quando você olha as questões, as respostas, as alternativas, você percebe que todas elas via de regra são ações que eu tenho que tomar, mas eu tenho aquela que eu tenho que fazer primeiro. Então, por isso que é uma provinha que a gente chama de, apesar de ela ser uma questão objetiva, ela é situacional, ou seja, ela me coloca um problema e ela quer saber como que eu resolvo aquele problema, ela não quer necessariamente, não é muito aquela do certo e errado, falso ou verdadeiro. Só para vocês entenderem, então, vou dar uma lenda aqui para vocês. Durante a execução do projeto, ocorre um problema importante que não consta no registro dos riscos, ou seja, o problema que aconteceu e não tinha sido identificado esse risco. A pergunta é, o que você deve fazer primeiro? Letra A, criar uma solução de contorno, letra B, reavaliar o processo de identificar os riscos, já que você não identificou os riscos corretamente, letra C, identificar todos os efeitos inesperados do problema, verificar o que está acontecendo, quais são os efeitos que podem acontecer no meu projeto, ou letra D, informar a administração, informar o superior e o hierárquico, informar o seu chefe, enfim. Vamos lá, puxate, me manda aí, por favor, qual alternativa vocês acham que é a correta, A, B, C ou D? Professor, eu acredito que a alternativa já que ocorreu, você tem que tentar mitigar de qualquer forma aí os efeitos dela, e para isso você precisa conhecer os efeitos. Beleza, letra C, vamos comentar aí, então, E, C, C, vamos lá, não tem para vocês pensar aí e me responder, por favor. Pode ser uma ótima também como o colega fez aí, que ajuda também. Professor, o que seria uma solução de contorno? Só mesmo para contar, contornar o problema? Isso, seria achar uma alternativa para o problema, seria mais ou menos isso, uma solução de contorno é você tentar solucionar aquele problema tangenciando ele, né, então, seria você enfrentar o problema, nesse caso aí seria mais ou menos nesse sentido, tá? Entendi. Tem que ter um exemplo correto aqui para para te dar, né, mas, daqui a pouco eu te respondo, só para não dar a resposta aqui, mas é uma pergunta interessante. A solução de contorno, ela realmente é, eu tenho um problema acontecendo, tá? Então, estão aí respondendo, eu vou comentando aqui já. O que acontece aqui? Como que a análise que a gente faz aqui de uma questão como essa e no nosso dia a dia também? Então, o projeto já está acontecendo, ele está em execução, eu não estou mais numa fase de planejar, então, esse é um detalhe importante, né, e ocorreu um problema importante aqui que não consta no registro dos cistos. Então, vamos lá, basicamente, vamos colocar na situação que eu estou dentro de uma sala de aula e essa sala de aula começa a pegar fogo, tá? Não estava previsto aquela sala pegar fogo, eu não tinha identificado que aquele risco, ele existia, então eu não identifiquei que aquele risco existia. Senhores, a minha sala está pegando fogo, o problema está acontecendo, o que você faz primeiro? Quer avaliar o processo de identificar os cistos? É uma possibilidade? É, alguns colegas falaram aí que eu tenho que avaliar o processo de identificar os cistos porque eu falhei nessa identificação, mas a minha sala está pegando fogo, isso é a primeira coisa. Não tem tempo, para pensar nessas coisas. Então, eu sei que não vou colocar mais informações para vocês aqui, eu não vou ficar criticando a resposta errada não, só para a gente entender um pouco esse, sem problema. Ok. Deu para entender um pouquinho que a resposta aqui é realmente criar essa solução de contorno, então assim, o que seria a solução de contorno de um incêndio acontecendo, de um problema acontecendo? É apagar um fogo, ou evacuar a sala, então por isso que é a solução de contorno, porque não necessariamente eu vou agir no problema, eu posso simplesmente evacuar a sala e com isso é uma solução de contorno, ou seja, eu não agi no problema, mas eu minimizei os impactos, ou seja, ninguém vai morrer por conta daquele incêndio. Por isso a gente coloca nesse tema de solução de contorno aí. mas para ti ver uma alternativa de apagar o incêndio, ou então ter aí um plano de evacuação, antes tu fez um... Você está defendendo a causa. Um pouquinho da pegadinha aqui, como eu disse, tudo isso a gente de alguma forma faz. mas a pegadinha dessa questão C e essas provas tem bastante pegadinhas e alguns casos tem até problemas de tradução, que a gente entende de maneira diferente a tradução em português do que a em inglês. A C, a pegadinha aqui está porque está escrito identificar todos os efeitos inesperados. Então, assim, todos é muito, entendeu? Entendi. Então, aqui, um pouquinho da pegadinha assim seria eu tenho que identificar os efeitos inesperados de uma maneira intuitiva, rápida, ágil, mas eu não vou parar para identificar todos, verificar todas as possibilidades. É um negócio que tem que ser mais rápido. É essa a pegadinha. Por isso que não está tão certo assim como eu disse, todas elas você vai ter que fazer. As quatro questões aqui você vai ter que fazer, mas a que ele considera mais correta é criar solução de contorno. Em alguns casos a gente discorda também dessas questões, tem problema não, tá? Pode manter seu pensamento, mas aqui a pegadinha seria só esses todos os efeitos aqui. Seria mais ou menos o seguinte, está pegando fogo eu vou chamar uma reunião aqui com toda a minha equipe para verificar os efeitos daquele fogo, entendeu? Então, parece que é uma coisa muito grande, então é um pouquinho disso. Informar a administração também é uma questão que tangencia o problema, você não resolve o problema, você tem que em algum momento talvez fazer isso, mas não é a primeira coisa que você vai fazer, né? Ah, eu vou ligar aqui para o meu chefe e falar que está pegando fogo aqui. Não. evacua, pega o extintor, apaga o fogo, vamos embora. Depois você faz esses outros eventos. Tá bom? Então, um não exclui o outro, é só para a gente pensar aqui e refletir um pouquinho como que funcionam essas questões de certificação. Tá bom? E logo, lógico que isso tudo é treinado, tá? Isso é tudo quando você vai estudar, quando você vai se dedicar para uma prova dessa, você tem que começar a pensar como os caras querem também. Às vezes, como eu disse, às vezes eu não concordo com essas respostas que eles dão, mas a gente aprende também, tá? São formas de pensar e a gente já... Mesmo quando a gente não concorda, né, Carlos? Eu não estou querendo concordar, você mude de opinião, mesmo quando a gente não concorda nesses casos aqui, a gente consegue acrescentar com um contrato de toma. Tá bom? Então, assim, desses três, desses quatro, talvez, a última opção aqui, a menos correta, não é nem a última, na verdade, mas a menos correta aqui seria informar a administração porque o problema já está acontecendo, tá? E aqui é... a gente como gente de projetos, a gente como executor, a gente tem que resolver as coisas, então isso aqui é um pouquinho de jogar para cima e esquecer, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado sempre nesse tipo de situação aqui, ah, vou informar a administração e fiz a minha parte, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, apesar de que muitas vezes a gente tem um chefe que quer ser esse cara centralizador aqui, né? Então, ele quer receber informação, e se tu apagou o fogo lá, ele vai reclamar, porque tu apagou o fogo, porque tu jogou o pó químico lá, estragou os equipamentos, então a gente tem que saber lidar também com o que que a gente está... com o que as pessoas tem que lidar também nesse processo, tá? Legal? Conseguiram aqui compreender, entender um pouquinho sobre esse assunto? Consegui. Ótimo, legal. Obrigado pela participação aí, isso é importante para a nossa ideia aqui. Então, senhores, a gente entendeu aqui um pouquinho até esse momento sobre os riscos, então, o que que eu quero que vocês, né, tenham absorvido aí de tudo que a gente conversou até agora? O principal é saber que o risco é algo incerto, é algo que pode acontecer, ou seja, tem uma probabilidade e um impacto. Tá? Se a gente conseguir entender isso, a gente consegue ir para frente aqui com bastante tranquilidade, tá? A gente viu outras situações, a gente viu que o risco pode ser positivo, negativo, a gente viu que quanto mais informação eu tenho, menos riscos eu tenho, tá? Mas tudo isso deriva desse conceito de que o risco nada mais é do que um evento incerto que pode ou não vir a acontecer e que vai causar um impacto pequeno, médio, grande no meu projeto. Então, eu quero analisar a probabilidade do impacto no meu projeto. Ok? Será que vocês teriam para agitar no local desse aí? porque esses caras estão indígenas americanos, né? Eles chamam de povo Mohawk, como está escrito aí. E essa foto é da construção do prédio Paris State, não é uma montagem, foi no início do século passado, acho que foi na década de 1900 e pouco, acho que em Paris State foi construído. Alguém está aqui tranquilo aí, senhores? Zero, não tem um cabo de segurança amarrado, eles estão aí conversando tranquilamente a, sei lá, 200, 300 metros do dia. A gente viu ontem no noticiário. Tudo o CNR35 aí. Me dá agonia só de olhar, né? Um banqueiro que caiu do quinto andar, né? Estava muito menor que esse daí e veio a falecer, então, assim, é um caminho sem volta. O detalhe aí, senhores, por que que eles estão tão tranquilos dizem a lenda, né? Os estudiosos diziam, nunca consegui confirmar essa informação, então, pode ser até uma... As fotos são reais, tá? Mas essa informação diziam que eles não tinham vertigem. Então, a gente, quando a gente chega perto de um parapeito e olha pra baixo no local alto, a gente dá aquele frio na espinha, né? A gente dá aquela tremida, assim, aquela vertigem. E dizem que esse povo não tinha. Então, cientes disso, os construtores foram lá e escalou muito dessa gente com um monte de obra pra construir esse prédio. Olha como o pensamento na época era diferente, né? Hoje em dia a gente pensa na segurança do trabalho e tudo mais. E lá, em vez de pensar na segurança, pensaram, vamos pegar esses caras que são dores, que gostam de altura, que não têm medo e vamos com eles. Depois, quem ficou curioso aí com a foto, pode dar uma pesquisada na internet. Tem várias outras fotos, descarregando essas... ajudando os guindastes com essas toras aí de um lado pro outro lá num espaço muito pequeno e nessas alturas aí, né? Dá uma aflição ainda de olhar, né? Se fosse colorido ia ser melhor, mas é uma foto antiga. Então, se eu falo em direcimento de riscos agora, né? Entrando na parte mais do processo de gerenciar riscos, provavelmente dito, né? Como eu estou falando que o risco refere às condições ou circunstâncias futuras, né? Que, de regra, está fora do controle da equipe do projeto, né? Mas, de alguma forma, impacto, né? Eu tenho que um risco é um fato potencial que não se apresentou ainda. Então, é algo futuro, né? Então, como eu falei aqui, teve situações, eu estou aqui no notebook, o meu roteador de internet aqui está ligado no no-break, né? Então, tem a bateria do notebook, tem a bateria do no-break, se for embora a luz, eu consigo aguentar aqui em aula ainda, se não for embora a internet geral, né? Eu consigo segurar aqui umas meia hora, uns 40 minutos ainda dando aula. Então, eu minimizei meu risco ao estar nessa situação. Se eu não tivesse no-break, acabou a luz, acabava a aula como pode acontecer em alguns momentos. Então, eu minimizei um pouco nesses riscos, eu gerenciei um pouco nesses riscos. Fiz isso porque eu estava pensando mesmo nisso? Não. Eu fiz um pouquinho de uma maneira intuitiva e isso já acontece, eu já tinha essa segurança já planejada. E ainda estou com o celular aqui do lado porque se der para no meu notebook, eu vou com o celular aqui também para o lado para tentar impactar o menos possível esse projeto que eu estou hoje, né? Que eu me apresentei para ministrar essa aula. Tá? Então, são questões que podem ou não vir a acontecer e que a gente tende a muitas vezes ser reativo quando, na verdade, nós, como gerente de projeto, temos que ser cada vez mais prótivo, ou seja, preparar antes daquilo acontecer. Então, já deixo aqui tudo preparado, esse ambiente, verifico algumas possibilidades. Por que que eu faço isso? de alguma maneira, eu já aconteceu problemas desse tipo e eu me senti desconfortável. Então, eu fui embora a energia, eu não tinha um plano B, não tinha um plano C, não consegui falar com as pessoas e cada vez mais a gente vai amadurecendo com essas situações e vai sendo mais proativo. A ideia do projeto é ser proativo para resolver esses problemas, para minimizar esses impactos. Então, assim, a chance de ir embora a luz, hoje, não tanto que choveu, mas normalmente é uma probabilidade baixa de acontecer. Mas, por exemplo, é chato quando cai a energia, a gente não tem uma outra situação, a gente não consegue entrar, a gente dá aquela fala na aula, já está todo mundo cansado, já são 8 e 15 da noite, muitos não conseguiram nem jantar ainda, enfim. Então, tudo que a gente puder minimizar para dar mais tranquilidade com relação a isso, é o que a gente vai estar fazendo. No meu projeto, é a mesma coisa. Então, fazer essas ações proativas, fazer esse planejamento, gerenciar esses riscos, que a gente fala que é a arte do gerenciamento de riscos, tá? E eu vou, a partir de agora, mostrar um pouquinho do passo a passo de como isso acontece. Eu tenho uma figura central no gerenciamento de projetos, eu sei que vocês já viram um pouquinho sobre o gerenciamento de projetos, mas eu tenho a figura central no gerente de projetos. O gerente de projetos, e a gente aqui como especialista, estamos estudando para virar especialista em gestão de projetos, ágil, tradicional, enfim, seja qual a número que for, o gerente de projetos tem que identificar e compreender os riscos, ele tem que planejar a condição de riscos, ele tem que incorporar a gestão de riscos ao processo de planejamento, ele tem que pegar ferramentas adequadas. Então, assim, se o gerente de projetos for aquele cara menos seguroso possível, aquele cara que fala assim, ah, isso não vai acontecer não, vai comer, confia, não é aquele cara mais desleixado, mais desligado, se ele não incorporar o perfil com o do todo de gestão de riscos, a tendência é que isso aqui foge esse controle. Pode ser que o projeto dê certo? Pode. Mas as estatísticas mostram que 70% dos projetos, vocês acham que 70% dos projetos dão certo ou dão errado? Nas empresas, principalmente parte organizacional aqui mesmo, as estatísticas, 70% dos projetos dão errado. Fazer um projeto dar certo não é fácil. Então, a maior parte dos projetos vão estar dando errado. Eu parei aqui para pensar porque eu já ia falar de pandemia de novo, mas vou evitar. Então, para uma empresa como uma Volkswagen da vida ou como a Tesla que está mais na moda aí, a Tesla que é uma empresa fabricante de carros elétricos, para ela conseguir lançar um carro, ela errou muitos projetos, então aquele projeto deu muito errado, ela está trabalhando num projeto de um carro que dirige automático, sem motorista. Então, assim, foram várias tentativas e erros, foram várias coisas que deram errado, em alguns casos até acidentes fatais que aconteceram, e isso vai manchando um pouquinho a imagem da empresa, apesar de ser uma empresa ainda bem conceituada. Então, assim, tudo isso envolve uma gestão de riscos adequados. Então, eu tenho que ter aquela história de conseguir balancear o meu risco, quem não arrisca não petista, mas também não ser um completo lunático, doido, que toma riscos à toa, um risco puro. Professor, durante essa identificação dos riscos em um projeto, só mesmo para deixar bem claro, porque eu não sou da área da indústria, sou da área da academia, então por isso que algumas coisas não ficam tão claras. Se eu poderia citar algum exemplo de alguns riscos que a gente deve priorizar, alguns riscos que a gente deve identificar durante a execução de um projeto, alguém pode me dar um... Por exemplo, no caso aí da Volkswagen, ou então como uma empresa qualquer que produza qualquer outra coisa. A gente vai fazer esse fluxo com um projeto bem simples, os nossos exercícios vão ser uma peça de casamento, de aniversário, que é um projeto simples. A gente vai fazer aqui em sala de aula uma identificação de risco baseada nesse projeto. Só para a gente contextualizar para todo mundo aqui de alguma forma já participou, pelo menos imagina, porque se eu for levar para a indústria de casas, pode ser que, como você mesmo falou, às vezes não tem aquela expertise na área. Mas se eu estou falando de um projeto de um casamento, eu sou lá, você é o sermo familiarista, não tem nenhuma parte tão integrante. E riscos que podem acontecer em um casamento, em uma peça de casamento, você consegue identificar algum risco aí, só para a gente contextualizar? Ah, entendi. Pode chover. Isso, exatamente. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Se for se for em um local aberto, pode chover. Então, isso é uma identificação de riscos. A gente já percebeu aqui que pode acontecer esse problema. Pode faltar a banda, pode faltar a cerveja, pode faltar a bebida, pode faltar a comida. Águas, novos cachorros. Vamos lá. Ok. Então, a banda pode faltar. Exatamente. Então, a gente vê que tem um monte de coisas. De novo, a gente está olhando muito para o problema negativo, mas pode ser também um grande evento. No casamento, pode ser um sucesso. Pode ser todos convidados, isso é um risco também. Então, eu posso rever um amigo de infância que eu não vi há anos. Então, como a gente pode ver, são uma infinidade de riscos, de coisas que podem vir a acontecer. E aí, é muito aleatório o que a gente está falando aqui. E aí, por isso que a gente vai dar as ferramentas para tentar diminuir essa aleatoriedade de ter um fluxo mais certinho de como fazer esse processo. Como que eu vou preparar? Foi o que você falou. Na verdade, os riscos a gente pode considerar que seria não qualquer coisa aleatória, mas algo que envolvesse algo que estivesse diretamente ligado ao projeto. Por exemplo, algum dos objetivos ou aos objetivos impactar positivo ou negativamente. Esses vão ser os prioritários, né? Esses vão ser os prioritários. Mas qualquer evento, ou seja, qualquer coisa que pode vir a acontecer no futuro e que impacte o meu projeto, ele é considerado um risco no meu projeto. Por exemplo, esse meu casamento eu faço ele num sítio, né? Choveu no dia e a estrada de terra lá ficou intrafegada. Os convidados não conseguem chegar no meu sítio mais. Se eu for pensar na estrada de terra, não tem nada a ver com o meu projeto. Ou seja, a minha festa lá eu fiz toda bonitinha e tudo mais, mas um negócio externo que não tinha nada a ver com o meu projeto ficou intrafegado e meus convidados não conseguiram chegar. Então, assim, era um evento que podia ou não acontecer, era um evento incerto, tinha uma probabilidade ou não de acontecer, por mais que eu não tenho indicado isso, mas que causou um impacto no meu projeto. Então, é basicamente qualquer evento incerto que impacta o meu projeto. basicamente o conceito é esse. Você vai entender? Isso é diretamente relacionado ao meu projeto, às vezes é uma coisa aleatória mesmo. E o Alia... Entendi. A minha dúvida era... Perdão. Então, a minha dúvida era assim, como eu nunca participei de projetos a níveis empresariais, em grandes empresas, acho que o único projeto que eu empreendi mesmo foi o meu próprio projeto de mestrado. A minha dúvida é, você leva em consideração riscos econômicos, vamos tentar prever uma próxima crise econômica ou então uma legislação que pode entrar em vigor e pode acabar prejudicando esse projeto ou algo do tipo. Legal. São riscos também, mas a gente vai ver que aqui em projetos, a diferença basicamente disso é que a gente limita um pouquinho essa identificação ao risco ao que a gente chama de escopo do projeto, ou seja, ao que realmente é o meu projeto. Eu não vejo de maneira tão ampla como, por exemplo, o mestrado, é que eu vou olhar de maneira mais abrangente via de regra. Então, a diferença vai ser um pouquinho só essa, mas as técnicas, as ferramentas, elas são as mesmas, não mistura não. E o conceito também é o mesmo. Entendi. Entendi. Obrigada. E é interessante notar também que quando dá no início do meu projeto, aqui indo para a parte do projeto mesmo, a gente vai exemplificando um pouquinho mais sobre o projeto. Quanto mais distante do tempo, falou de economia aí, essa aqui não é curva de oferta e demanda, poderia até ser, mas aqui é de risco e custo de retrabalho. Então, assim, quanto mais no início do meu projeto eu estou, mais riscos eu tenho. Por quê? Porque eu tenho mais incerteza. Ah, eu quero empreender, eu quero abrir uma nova empresa, quero largar meu emprego e abrir minha empresa. Uts, risco altíssimo, né? Lá em cima, um monte de incerteza. Pô, será que vai dar certo? Será que vai ter cliente? Será que eu vou achar o ponto correto? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que vai dar lucro? Será que vai dar prejuízos? Então, assim, riscos lá no alto. Mas, em compensação, qualquer retrabalho que eu tenho, o custo ainda é muito baixo. Conforme eu vou andando no meu projeto, meu risco vai diminuindo, mas o meu custo de retrabalho vai aumentando. Então, imagina, eu estou lá no finalzinho, quase para inaugurar a minha pizzaria, que é o meu empreendimento que eu escolhi, e aí eu descubro que aquele ponto não é o adequado. Não vou ter cliente lá. Pô, olha o custo de retrabalho. Lá em cima. ou seja, não planejei correto aqui na frente, a gente só percebeu o problema lá na frente. Quanto mais longe eu descobri o problema, o evento incerto, e aquele problema acontecer, mais dinheiro eu vou estar gastando. Então, tem que pensar uma parte teórica sobre esse assunto. E aí, a gente vai agora entrar, Zahora e demais colegas, na parte de edificação de riscos, que é o assunto de hoje. É o último assunto de hoje, mas a gente ainda vai levar um pouquinho de meia hora, mais ou menos. A gente deve terminar dentro do horário, sem problema, até às nove. Quem quiser beber uma água, pode ir lá, mas eu vou direto aqui com vocês. A parte de identificar os riscos, ela tem várias ferramentas, tem várias técnicas, e todas elas, de alguma maneira, são subjetivas. Então, quando vocês olham essa imagem aí, quem tem mais experiência na área de segurança do trabalho, coisas do tipo, vai estar vendo muito mais riscos do que quem tem menos experiência. Para alguns, os riscos mais importantes são uns, para outros, os riscos mais importantes são outros. Então, conforme eu olho essa imagem aí, eu estou vendo uma infinidade de riscos próximos, uma infinidade de riscos acontecendo. Tem a chance da moça aqui escorregar na água, tem esse rapaz aqui também passando perto da água, tem esse cara aqui que está apoiado no vidro que pode vir a quebrar, tem um cara aqui fumando perto de produtos inflamáveis, tem esse aqui que pode tropeçar numa caixa de ferramentas, esse aqui está vazando óleo na máquina, então tem uma infinidade de riscos acontecendo aqui, e uns mais prioritários que outros, e cada um de vocês tem um olhar diferenciado sobre essa imagem. Cada um bate o olho identifica riscos diversos. Imagina se eu estou numa equipe que tenha 30 pessoas, se eu estou numa equipe que tenha 100 pessoas, se eu estou numa equipe de um projeto que tenha mil pessoas. Então, a ideia de direcimento de riscos mais padronizado no meu projeto é tentar uniformizar esses entendimentos, tentar trazer um processo, um fluxo a ser seguido, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, para que a gente consiga caminhar com as mesmas ideias sem se perder nesse conhecimento. Só para vocês terem ideia, como antes eu tenho aqui para vocês, a gente vai fazer um nosso trabalho avaliativo, vai ser sobre riscos em projetos. E é um projeto simples, que é um casamento. Cada um de vocês vai identificar 10 projetos. Se eu estou falando de 20 pessoas identificando esses 10 riscos, eu estou falando de 200 riscos identificados assim, num dia a gente vai estar identificando 200 riscos que podem acontecer em uma festa de casamento. Se eu colocar 50 pessoas, eu vou ter cada um identificando 10 riscos, 500 riscos. Bom, professor, como é que eu vou gerenciar 500 riscos? É isso que a gente vai estar trabalhando e tentando priorizar esses riscos. Eu não consigo gerenciar 500 riscos de uma vez. Por mais que a gente tenha ferramenta, o México Busse e tudo mais, eu vou estar mostrando aqui, a gente está trabalhando mais no beabá, no papel, é um word mesmo, e aí eu tenho que, dependendo do nível do meu projeto, dos riscos, eu vou usar ferramentas de gestão de riscos mais adequadas, mas aqui a ideia é a gente fazer realmente um pouco mais simples, mas para a gente entender, eu saio dos 500 riscos e eu vou diminuindo isso para chegar no número menor de riscos que eu vou conseguir gerenciar. Então, eu tenho 500 riscos, vou tirando e vou deixar lá uns 50 para me gerenciar. E esses 50 vão ser os que eu tenho que ficar de olho, por exemplo. esse que é o fluxo da nossa aula de hoje e amanhã. Então, processo de identificação de riscos, é o primeiro processo que eu vou estar fazendo, então eu vou determinar quais são os prováveis riscos que podem afetar o meu projeto, que podem impactar o meu projeto, e eu vou documentar suas características, buscar mais, de novo, quanto mais informação eu tenho, menos riscos eu tenho, mais informações sobre as características, o que pode estar acontecendo é melhor para o meu projeto. Eu consegui separar as certezas significativas, seja aquelas fontes de riscos, as ameaças específicas que podem ocorrer ao longo de vida do meu projeto. E a identificação dos riscos é um processo interativo, ou seja, ele vai estar acontecendo durante todo o meu projeto. ele não vai ser um negócio que eu só vou fazer uma vez e vou esquecer, só vou planejar lá no início do meu projeto e nunca mais vou verificar. Conforme o projeto vai andando, vai sendo executado, novos riscos vão surgindo, riscos vão sendo eliminados, e eu tenho que fazer esse processo o tempo todo. Então, por isso que eu enfatizei lá a importância do gerente de projeto ser o guardião dos riscos, que ele de fato acredite naquilo que ele está fazendo, porque senão vira um calhamaço para inglês ver. Imagina aí eu ter um lá um documento de gestão de risco com 500 projetos com 500 riscos identificados e eu não tenho nenhum tratamento para aquilo. Virou um papel para inglês ver. E aí não é o que a gente está querendo. Periodicamente está revendo esses riscos. Tem que ser uma esforça de equipe, tem que ter uma participação conjunta. Aqui eu vou passar um pouquinho só para a gente ir indo para para a parte mais prática que a gente tem que entender essa identificação de risco. Senhores, eu disse para vocês que risco é um evento, é algo que pode ou não acontecer e que, ou seja, tem uma probabilidade, tem um impacto. Vou repetir isso várias vezes que é o serre da nossa questão. Então, se eu tenho um evento, esse evento é ocasionado por algo, é a causa daquele risco. Então, por que algo pega fogo? Primeiro que eu tenho lá o combustível, tenho o oxigênio e tenho material que pega fogo para conseguir fazer aquela combustão. Então, essas são as causas do risco, é o que ele, de fato, ocasiona o risco. Então, quando eu identifico o risco, eu tenho que saber qual é a causa dele. Por quê? Porque eu não consigo atuar no risco em si. Eu não consigo atuar no evento, até porque ele é incerto. Eu atuo na sua causa ou no seu efeito. Então, o acrônimo que a gente utiliza para a identificação de riscos é causa, risco e efeito. A gente usa as siglas aqui, as primeiras, as iniciais e vira crê. Então, crê, causa, risco e efeito como consequência de algo. E esse textinho aqui a gente utiliza para a gente amadurecer a nossa identificação de riscos. Vocês vão ter, às vezes, o conceito parece fácil, mas vocês vão ter um pouco de dificuldade em entender o que é a causa e o que, de fato, é o evento incerto, o que realmente é o risco. Então, de novo, o risco não é a causa, ele é o evento incerto. A gente vai dar alguns exemplos disso daqui a pouquinho. Isso vai me levar a algum efeito que é o impacto. Então, a gente vai utilizar esse textinho aqui no nosso exercício para a gente amadurecer e, principalmente, conseguir sempre diferenciar a causa, risco e efeito. Isso é importante porque, quando a gente for fazer lá o tratamento de riscos, eu não vou atuar no evento incerto, eu vou atuar na causa, ou vou tentar diminuir essa causa, vou tentar diminuir o efeito, ou seja, vou trabalhar nessas ações aqui. Alguns exemplos aqui, então. Usando aqui, eu deixei um padrão aqui, como consequência de... Então, eu só vou mudar o azulzinho aqui. Como consequência da falta de clareza para as especificações para o componente, o componente de XYZ, poderá haver necessidade de retrabalho, implicando em atraso de duas a quatro semanas na conclusão da atividade. Então, qual é a causa? Não tem as especificações claras. Qual é o risco? Retrabalho. Qual é o efeito? Atraso na conclusão da atividade. Eu consigo atuar no retrabalho? Não. Eu atuo o quê? Melhorando a minha especificação ou tentando mitigar o atraso caso aconteça. Beleza? Com o resultado, o volume de trabalho que o cliente está tentando concluir em vários projetos durante o conjunto de projetos específicos, poderá haver um atraso no processo de aprovação de nossas questões, podendo implicar em um atraso de duas a semanas. Então, aqui também o efeito foi o mesmo, foi um atraso. A causa foi o volume de trabalho. Então, muito trabalho para a pessoa me causou problemas, me causou um risco. Então, eu tenho que conseguir trabalhar aqui na diminuição desse volume de trabalho. Aqui é um positivo. Um concorrente poderá disponibilizar a nova tecnologia que eventualmente poderá ser empregado no presente projeto, implicando na redução do prazo de execução. Talvez a gente está num projeto e a gente descobre que se eu comprar um software novo, se eu comprar um equipamento novo, se eu contratar uma pessoa nova, eu vou melhorar o meu projeto, eu vou melhorar o cronograma, eu vou melhorar minhas atividades. Então, isso é uma oportunidade. Oportunidade também é um risco positivo. Então, novas tecnologias, novos recursos, tudo isso são oportunidades que eu também tenho que conseguir identificar os cistos no meu projeto. Então, por mais que a gente naturalmente veja risco como algo negativo, eu ressalto que é importante a gente também verificar que no meu projeto, no meu dia a dia, eu tenho que identificar também as oportunidades. Então, no projeto da colega que ela estava fazendo o projeto de mestrado, se ela encontra uma nova fonte de informação de artigos acadêmicos lá, é uma oportunidade, foi um risco positivo. Ela estava com dificuldade de terminar o tempo, achou uma fonte de informação melhor, um site com conteúdos acadêmicos interessantes e tudo mais, com isso, ela melhorou o projeto de pesquisa dela. Então, foi uma oportunidade com risco positivo. Professor, eu gostaria de compartilhar aí uma, um risco que eu não previ no meu último projeto que eu fiz. Vamos lá, fica à vontade, pode compartilhar, legal. Nesse último mês, eu estava desenvolvendo um projeto de uma máquina para resfriamento de peças injetadas. E eu sou novo na empresa, eu estou pouco tempo, estou apenas três meses lá e por uma decisão minha e somente minha mesmo, eu comecei a fazer o desenvolvimento sozinho. Acabei não pedindo ajuda das pessoas que já estavam no processo, dos técnicos que acompanhavam lá. Em uma solução ou outra, sim, para mitigar realmente os riscos, eu pedi ajuda, mas o escopo mais foi eu realmente individualmente que fiz. Eu consegui prever bastante riscos e eliminar eles, mas teve um que eu não consegui prever que eu fui até alertado sobre, mas eu não dei muito ouvido. Eu estava, que era ali a vibração, legal, legal. Onde a máquina foi instalada tinha a vibração, aí eu não me atentei a essa vibração, pensei que não interferia no funcionamento. A gente executou, desenvolveu todo o projeto, o executor criou, na hora de fazer os testes, aí a vibração acabou com o projeto. Acabou dando tudo errado, o problema ocorreu na frente do nosso gerente, ele estava acompanhando, ele acabou vendo toda a cena, toda a situação. Foi bem constrangedor para mim, mas foi uma, algo que eu aprendi durante essas últimas semanas, a ouvir mais aí os companheiros e entender que a gente não sabe de tudo. Legal, legal. Legal essa humildade, parabéns. Isso é realmente importante reconhecer onde a gente cometeu o equívoco. E o outro detalhe é que isso é quem faz, então, se tinha algum trabalhador lá da empresa que nunca resolveu aquilo lá e ficou rindo da tua situação constrangedora, ele talvez é um salário pior para a empresa do que é um paranzido que não está corrigindo os problemas, que está verificando, que tinha experiência, que podia ter resolvido e ficou parado e às vezes assim, vou deixar se lascar e vamos ver o que vai dar. Isso era uma atividade, uma ideia que estava parada há mais de anos já, a gente tentou solucionar e então é um probleminha, mas a gente está corrigindo agora em equipe. Perfeito. Eu voltei aqui um pouquinho só para enfatizar isso, da indicação do risco que deve ser feita no esforço de equipe e isso, senhoras e senhores, é um detalhe que muitas vezes passa a ser despercebido no dia a dia mesmo, porque é chato, eu chamar todo mundo para conversar, é chato ficar pedindo a opinião de todo mundo, vai ter gente só te jogando para trás, vai te dar mais trabalho fazer em equipe, então, via de regra, você tem que ficar, até quando é presencial, esse modo, eu costumo fazer esse exercício em dupla, e é engraçado que como em dupla demora muito mais para você fazer sozinho, por quê? Porque você vai discutir, um concorda, outro não concorda, você vai ter que convencer o colega aquilo, mas em compensação quando eu faço em dupla eu tenho um resultado melhor do que eu tivesse feito sozinho, então é aquela história, quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai em equipe, então assim, dá mais trabalho, nem sempre é legal, mas é o que manda a teoria e muitas vezes na prática a gente vê isso mesmo como compartilhou com a gente, legal o caso. Vamos lá, a gente vai começar um, vou mostrar um pouquinho aqui a primeira técnica, vou mostrar para vocês de identificar os riscos, ao realizar uma festa de aniversário, de casamento, um churrasco, enfim, o que quer que seja, é similar a qualquer um desses projetos, e esse vai ser a nossa primeira atividade a ser entregue, eu vou daqui a pouco mostrar para vocês a estrutura do curso todo, mas o principal é a gente entender essas etapas, então o primeiro exercício, amanhã vão ter mais dois, ou três exercícios, amanhã mais um exercício e aí vai ter mais dois para entregar para depois, depois eu vou mostrar para vocês isso daí, mas basicamente, na verdade todos eles vão ter um prazo maior, mas hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre esse exercício e identificar os riscos existentes, tá? Então, eu tenho uma casa de aniversário, a primeira coisa que eu tenho para conseguir identificar os meus riscos, eu tenho que ter mais ou menos delimitado o meu projeto, né? Então, assim, quando eu falo só uma festa de aniversário e não dou as características dele, as possibilidades são infinitas, então, quando eu vou identificar o risco, normalmente a gente identifica os riscos, quando eu já tenho o que a gente chama de escopo, alguns de vocês podem já ter visto essa palavra, mas assim, qual é o trabalho que eu vou fazer? Quais são as características, quais são as especificidades do trabalho que eu vou fazer? Eu vou usar o exemplo da palavra de novo para valorizar a participação e para ela entender que é um projeto relevante que ela está fazendo, né? Não necessariamente precisa ser dentro da empresa, e muitas vezes, dentro da empresa mesmo, a gente trabalha o tempo todo com projetos, qualquer coisinha dessa de melhoria, como o Carlos colocou, a melhoria de um processo, uma mudança que você faz no seu ambiente de trabalho, é um projeto. muitas vezes a gente acha que o projeto é algo formal, algo que designa o gerente de projetos, algo que assinou lá o termo de abertura, fez todos esses documentos que a gente faz, muitas vezes não, Então, assim, a simples melhoria de um processo, de um fluxo, como menor que seja, ele já foi um projeto. Então, a gente está o tempo tudo envolvido em vários projetos, assim como a gente às vezes não vê o Cisco, se a gente está envolvido, a gente também está envolvido o tempo todo em projetos, nesse caso aqui que a gente vai estar trabalhando mais formalmente, mais tecnicamente, mais estruturado, o ideal é que eu tenha essa fase de aniversário mais clara, então eu tenho que ter esse trabalho mais claro, eu tenho que saber o que eu vou fazer de uma maneira mais clara. E aí, isso, normalmente a gente estrutura numa ferramenta que a gente chama de EAP, a estrutura analítica do projeto, ou WBS, na sigla em inglês, então quem for mais da área aí às vezes pode escutar como WBS, mas em português é estrutura analítica do projeto. Então, a estrutura analítica do projeto, vocês estão vendo aí na tela de vocês, ela é, de fato, a estrutura, o trabalho que vai ser feito naquela minha festa. Então, eu tenho aqui basicamente quatro grandes entregas, que são essas caixinhas aqui, que a gente chama de caixinha de segundo nível, porque ela está embaixo aqui do título. Então, eu tenho a parte que eu vou gerenciar o projeto, eu tenho uma parte que eu vou preparar o evento, eu tenho a festa e eu tenho o pós-evento. Essa é a única forma de gerenciar um projeto de festa de aniversário? Não, eu poderia estar colocando de uma outra forma isso aqui, mas basicamente aqui eu tenho o quê? O planejamento, eu tenho o antes, o durante e o depois. Então, eu preparo o evento, a festa e finalizo. Normalmente, a gente só pensa na festa, a gente não pensa, principalmente no pós, é o que a gente menos pensa. Então, depois que termina a festa, eu ainda tenho um conto a pagar, a vida de regra, eu tenho que agradecer aos meus convidados, eu tenho que fazer relatório de evento, eu tenho que desmobilizar a equipe, eu tenho que limpar a minha área do evento, então assim, muitas vezes a gente esquece, às vezes até quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa casa, vai fazer um jantar para os amigos, você pensa só na festa e depois que acaba o evento a tua casa virada de cabeça para baixo você fala assim, putz, para que eu chamo esse povo aqui para casa? Agora eu tenho que limpar essa loçaiada toda, essa bagunça toda, a gente pensa só na alegria da festa e não pensa no evento posterior. Então aqui é a estrutura do meu evento. Então na preparação eu tenho a parte que eu vou fazer as reuniões, que eu vou elaborar a lista de convidados, que eu vou fazer o orçamento, estão conseguindo acompanhar bem aí as caixinhas? Tem. As vestimentas. O nome técnico dessas caixinhas aqui chama pacote de trabalho, mas vamos chamar de caixinha que a gente entende. Então essas caixinhas aqui são partes do todo do meu projeto. se eu não tiver feito tudo isso aqui, eu tenho a minha festa de aniversário. Então eu tenho que ver a vestimenta, divulgar, local, ter o buffet, a música, cerimonial, serviço de apoio, muita coisa, né? Conseguem achar algo que está faltando aqui? Alguma atividade, grupo de atividade que nem se encaixe nada do que está escrito aí, por exemplo, que vocês consideram relevante? sempre tem uma coisinha, né, que pode ser melhorada de alguma outra forma, mas... Conseguiram pensar em alguma coisa que não se encaixe em nada? Ou por enquanto está tudo encaixando aí? Professor, o transporte aí, né? Pronto. O transporte, aqui eu não fiz o planejamento do transporte, pode ser um item relevante, tá? O que acontece? Se eu considero que aquele transporte, o transporte dos convidados, ou o transporte do... É festa de aniversário, né? Da aniversariante, da família, é um item relevante, ele faz parte do trabalho do meu projeto, eu tenho que colocar ele aqui. Então se ele não está inserido nesse contexto aqui, como aqui não está, a gente fala que isso é um não escopo. Ou seja, é um trabalho que eu não vou realizar, eu não vou gerenciar essa parte do trabalho. A gente considera ele como... É o nome que a gente utiliza aí, você não escopo. Ou seja, ele não faz parte do trabalho que eu vou realizar no meu projeto. Bom? Então, pessoal, mesmo tu não administrando, não é um risco? Ele pode ser um requisito, ele pode ser um requisito, ele entra na parte documental do meu projeto, esse porém aí, né? Eu tenho que deixar claro, é isso que eu ia colocar agora. Então, assim, quando eu vou fazer um gesto de projeto, eu tenho que só deixar muito claro esse não escopo. Porque, assim, você acabou de comentar assim, mas isso não é relevante para o projeto? Você é um cliente, eu sou um gerente de projeto, por exemplo, você acha que é relevante, eu coloquei que não é relevante, nós não estamos tendo alinhamento aí, né? Então a gente vai ter problema. Você, como cliente, vai achar ruim, né? Então, esse não escopo, ele tem que ser alinhado também, por isso que eu destaquei ele aqui. Então, assim, eu tenho que falar para o meu cliente tudo o que eu vou fazer, eu também tenho que deixar claro aquilo que eu não vou fazer. Essa é a parte mais mais controvérsia aí, que normalmente a gente não presta tanta atenção. Tá? Mas isso é mais sujecimento de escopo, tá? Só para você ter que a gente raciocinar e pensar em cima, debater o caso. Tá bom? Então, assim, para o nosso exercício, imaginem que tudo o que está aqui é o que vai ser feito, o que não está aqui não vai ser feito, tá bom? Isso é a minha estrutura analítica de projetos. Eu tenho também a minha estrutura analítica de riscos. O que é uma estrutura analítica de riscos? É a classificação dos riscos. Então, eu tenho riscos que são técnicos, eu tenho riscos que são externos, eu tenho riscos que são organizacionais, eu tenho risco de direcimento de projetos. E aí, senhores, para cada projeto que eu tenho, eu posso ter uma estrutura analítica do risco diferente, assim como eu tenho uma estrutura analítica do projeto diferente. Eu não tenho um padrão, isso aqui não é a única forma de fazer uma festa de aniversário, assim como isso aqui não são todas as classificações possíveis de um risco. Eu tenho que adequar e aí o ideal é que cada empresa, cada organização evolua nessas adequações para facilitar a minha classificação. Então, basicamente, eu utilizo isso para conseguir catalogar os meus riscos, para classificar os meus riscos. Tudo bem? Dúvidas aqui sobre estrutura analítica do risco? Conseguiram entender? Não. Não. Beleza? Senhores, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, a forma de identificar o risco vai utilizar basicamente esses dois elementos, estrutura analítica do risco e estrutura analítica de projetos. São a única forma de identificar riscos? Não. Longe de ser. Eu tenho uma infinidade de outras formas de identificar riscos. Analisar a documentação de projeto, analisar a restrição, então esse caso que o Claudio falou, transporte é uma restrição, ou seja, é uma alimentação do meu projeto? Vou ter que analisar isso, deixar claro isso. Brainstorm, sentar todo mundo numa sala e ficar discutindo aquelas ideias, métodos DELFs, entrevistas qualitativas, análise de SWOT, análise de verificação, checklist, análise das premissas, diagramas de causa e efeito, diagramas de influência, FEMEA, pessoal que é de qualidade de indústria normalmente utiliza, análise dos modos de falhas e efeitos, que é um gerenciamento de riscos bastante comum, mais voltado para processos, a gente vai falar um pouquinho disso em qualidade. Então, assim, tem uma infinidade de outras ferramentas, mas eu vou dar a introdutória para vocês entenderem o contexto. É uma ferramenta que eu considero ela mais simples e tão eficaz quanto as demais e costuma dar um bom retorno. para não ter que falar sobre todas elas, tem no material de apoio lá a explicação de algumas delas, mas fica aqui no slide para vocês para que vocês se aprofundam nessa forma de identificar os sismos. Saibam que existem outras formas de se fazer. Ok, senhores. Então, nossa atividade, como é que funciona? Estão vendo aí o meu Word agora? Sim. Ok. Então, esse documento aqui, senhores, ele está lá no ADbox. Vou mostrar aqui rapidinho o ADbox para vocês. Vocês não veem essa tela desse jeito. Deixa eu só puxar aqui. como você não está disponível lá esse documento, é o primeiro exercício avaliativo. Como que funciona aqui? Eu preciso identificar 10 sismos do meu projeto, que é um projeto de uma festa de aniversário. como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher um item da minha EAP, que é esse lado esquerdo aqui, e um item da minha estrutura análgica de riscos, que é o meu lado direito. Então, eu vou utilizar somente os códigos. O que é o código? Essa numeração que está aqui na frente. É aleatório, senhores. Qual que é a ideia aqui? Quando eu faço isso, na prática mesmo, na real, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer meio que N para N. O que é isso? Pego cada caixinha dessa e comparo com todas as classificações possíveis. Qual que é a ideia dessa técnica, senhores? É ter o maior nível de abrangência na identificação dos meus sismos. Quando a gente conversou ainda há pouco sobre o sismo de uma festa de aniversário, a gente foi muito aleatório, a gente não tinha um caminho a seguir. Então, a ideia de utilizar uma ferramenta como essa é a gente discutindo ponto a ponto sem deixar nenhum item importante sem identificar os sismos. Lógico que a gente só vai estar identificando 10, mas na prática eu tenho que fazer isso. Pego uma caixinha daqui e vejo. De gerenciamento de projeto, quais são os sismos que eu tenho de requisitos? São esses. De tecnologia? São esses. E aí eu vou tentando achar o máximo de riscos possíveis. Ou seja, eu saio daquela forma muito aleatória de falar de uma parte do evento e não falar da outra. Lembra que quando a gente falou do sismo, normalmente a gente se focou muito no evento em si. Então, a gente acaba se concentrando muito quando eu não tenho a técnica coética, quando eu não tenho um passo a passo. Professor, posso só? Deixa eu só verificar se eu entendi. Então, por exemplo, ali área é a P. Então, eu escolho um desses itens, a preparação de evento, a festa, a finalização do evento, a transgerenciamento de projeto. Pode ser também um sub-itens também aqui, tá? Tá. Aí, beleza. Isso seria a área é a P. Aí eu escolho uma área RBS. Isso. A gente vai fazer aqui um exemplo, tá? Vamos lá, aproveitando. Tá, tá bom. Vamos lá. Escolhe para mim aí uma caixinha da EAP. Professor, só uma dúvida rapidinho. a sigla EAP e a R, que eu não estou entendendo plenamente. Eu escrevi e não coloquei lá. Estrutura analítica do projeto, de gestamento de escopo, tá? Não ressaltei tanto ela aqui. Qual que é a ideia da EAP? É porque aqui é a sigla em português e a sigla em inglês, tá? Estrutura analítica do projeto, basicamente, essas caixinhas aqui interligadas, que me mostram todo o trabalho que vai ser feito no meu projeto, de uma maneira visual. Eu bato o olho aqui e estou vendo todo o meu projeto. Então, isso é uma estrutura analítica de projetos. E a EAR ou RBS é estrutura analítica de riscos. Então, assim, é um organograma de categoria do meu risco. Aqui é o organograma do trabalho do meu projeto. Você entendeu, Pedro? Está no fluxo ainda. Eu não entendi, não está redondo, mas estou prestando atenção. Tá, beleza. Vamos ver se melhor, sem problema. É importante a gente ser sincero quanto a isso, tá? Então, assim, a estrutura analítica do projeto é a decomposição do meu projeto. Então, assim, eu tenho o meu projeto que é uma festa de aniversário. Eu vou lá e... Aqui eu já estou dando para vocês, mas como é que funciona no exercício mesmo, tá? Eu vou lá e eu tenho uma festa de aniversário. Eu divido ele em etapas. Então, a festa de aniversário vai ser composta de preparação, a festa e a finalização. E aí eu pego a preparação do evento e divido ele em etapas também. Então, eu vou fazer a reunião, fazer a receita de convidados, fazer o orçamento, fazer a contratação, fazer o investimento. Não necessariamente com uma ordem cronológica aqui, tá? Mas é uma divisão do meu trabalho. Quando eu somo tudo isso aqui, eu tenho o meu evento preparado. Quer entender melhor, Pedro? Sim, sim, sim. Pode continuar. Beleza. Eu vou dar um exemplo aqui como a colega falou, tá, Luizia? Vamos lá. Então, vamos lá, Pedro, foi o último. Escolha aí qualquer caixinha daqui da estrutura de projetos. Qualquer uma dessas. Vamos botar música. Música. A música é o código 133 aqui, tá? Eu poderia escolher escrever música aqui? Poderia, tá? Então, pode escolher escrever música, mas eu vou colocar aqui somente o código, 1.33. Então, esse item aqui da EAP é relativo a esse meu lado esquerdo aqui, a essa caixinha relativa à música. Quando eu olho aqui na minha parte de riscos, dentro dessas categorias aqui, o que que música pode estar tendo, o que que música tem a ver com esses itens aqui? Deixa eu pedir ajuda aqui de alguém que fala aqui no chat. pode ser você, Luzia? Você consegue encaixar algum, imaginar que pode acontecer algum risco de música que pode ser classificado como algum desses itens aqui? Vou te dar uma dica, né? Música normalmente é um terceirizado, uma contratação, não é isso? Tem algum item aqui que tem a ver com contratação dentro da minha classificação de risco aqui? Tem como só dar um zoom, professor? Sim, aqui embaixo, tá? Tá um pouquinho ruim, chega. Sem problema, estamos aqui. Melhorou? Melhorou. Meu cisco, tem algum dessas classificações que podem estar a ver com uma contratação de música, por exemplo? Subcontratadas e fornecedoras. uma dúvida rapidinho. Essa resposta ela não seria um pouco subjetiva ou ela tem uma resposta exata, concreta? Não, não tem. Tudo aqui é subjetivo. Não tem resposta exata, não. Tá bom? Então, a colega colocou aí, né? Ela escolheu, a gente escolheu um item daqui, ou seja, a gente vai falar agora sobre os ciscos envolvidos com a música e escolhemos um item de riscos subcontratadas e fornecedores, que é o código 1.2.1. Então, aqui no meu exercício, eu vou colocar o código 1.2.1. Ou seja, senhores, eu estou falando de um risco de música e estou classificando esse risco como o de subcontratadas e fornecedores. Eu vou até o final e depois, se a gente tiver dúvida, a gente faz mais outro, não tem problema nenhum. O código... Professor, eu posso colocar mais de um risco aí? Pode. Cada linha dessas vai ser um risco e eu posso ter dentro dessas mesmas caixinhas vários ciscos. E eu tenho, na verdade, né? Então, eu tenho vários ciscos aqui, a gente vai ver, que envolvem música e envolvem a contratação. Como eu tenho riscos de música que pode ser com cliente, música que pode ser com recursos. Então, assim, digamos que, por exemplo, eu tenho o risco de querer contratar um artista nacional para a minha festa de aniversário. Eu vou ter dinheiro para isso? Ou se eu vou ter recursos para isso? Então, veja que o mesmo item pode ser impactado por várias classificações. Por isso que eu estava respondendo ao Pedro que não tem uma resposta certa, um caminho único a ser seguido. Eu estou fazendo um processo aqui, senhores, aleatório, de escolher aleatório aqui, aleatório aqui e achar o risco depois. Vocês podem também fazer, identificar o risco primeiro e depois classificá-los. Não tem problema nenhum. Só que, como eu disse, quando eu identifico o risco primeiro e depois eu classifico, eu me perco. Eu começo a escolher riscos de só uma área, eu começo a focar somente num ponto e aí eu não foco no meu projeto todo. Então, quando eu faço esse procedimento que a gente está fazendo aqui agora, do início ao fim, eu consigo olhar o meu projeto como inteiro e olhar as possibilidades de riscos por inteiro. Vamos fazer aqui o primeiro. Então, eu tenho aqui riscos de músicas, eu tenho aqui eu tenho o item de música, eu tenho classificado como subcontratos de fornecedores para o item. Se não quiser se perder, pode escrever aqui, não tem problema. E o código é que normalmente, como eu disse, a gente vai ter 500 riscos no meu projeto, então eu tenho que identificar esses riscos de maneira diferente. Aqui, senhores, pode ser um número qualquer sequencial. Nas empresas que gerenciam riscos maiores, eles vão ter procedimentos, metodologias próprias de siglas para identificar esses riscos. Então, aqui eu estou colocando R01, por exemplo, seria o risco 1. Aqui seria o risco 2, eu já vou achar três riscos. Eu também poderia colocar aqui, por exemplo, uma sigla de música. Música 01. Então, assim, não se apegue muito à técnica, tendo um pouquinho do contexto que a gente quer chegar no fim das contas. Não precisa, a gente não vai trabalhar aqui com nenhuma da Coreba, não. E, principalmente, isso. Cada empresa trata isso de uma maneira diferente. Então, tem que se alinhar também com o que a sua empresa pensa sobre esse gerenciamento. Mas, essa é a questão que vai funcionar para tudo. Senhores, eu vou achar aqui a causa, o risco e o efeito. O que é? Causa, risco e efeito. Se quiserem pegar a colinha, vamos voltar aqui no projeto, nos slides que está disponível para vocês e vou pegar a causa, o risco e o efeito. Tudo bem até aqui? Entendido. Beleza. Vamos achar primeiro o risco. É música e é contrato. O que pode acontecer de errado ou de bom? Não, a gente fala só do errado, mas tem que pode acontecer de bom ou de errado que envolve música e envolve contratação de fornecedores. Quais os riscos que podem acontecer em relação a isso? A banda ou o cantor contratado não comparecer no evento. Ok, ótimo. Então, a banda, o meu risco é a banda não comparecer ao evento. qual é o efeito disso? Qual o impacto disso numa festa de aniversário? Uma festa de aniversário sem banda. O que vai acontecer com isso? Vai ficar uma festa monótona, vai ficar uma festa sem graça? Qual o impacto disso? Não vai ter entretenimento para os convidados. Isso, vai ficar, a festa pode ficar um tédio, pode ficar sem graça. Então, não vai ter entretenimento. Não vai ter sem graça. Esse é o efeito. E qual é a causa da banda não comparecer ao evento? Pode ser várias, mas vamos deschecar uma aqui. não sei, um acidente de carro, alguma coisa assim que possa ter impedido a banda de viajar. Não passaram o cachê. Isso, assim, eu tenho desde itens que são externos, que não dependem de mim, como a colega colocou aí, que é o bater o carro, então assim, pô, eles estavam indo para lá e aconteceu um acidente, formar a causa. Eu tenho um tratamento diferente. O Elton, eu acho, o Elton falou assim, não pagou o cachê. Então, isso já é uma causa que eu poderia ter tratado. Então, vejo que eu tenho várias causas, vários riscos, vários efeitos, não tem muito... O Elton, deixa eu colocar aqui também no chat que o efeito é pessoas insatisfeitas. Então, vejo que tem várias formas de escrever a mesma coisa ou até para o mesmo risco eu ter efeitos e causas diferentes. E por isso que aqui a gente está treinando achar as causas e os riscos. Eu vou colocar aqui como causa o não pagamento do cachê. O acidente não está errado. Eu optei aqui por essa opção, mas poderia se preocupar. Acho que é assim. É, né? Só tem um acento. É isso? Correto, professor. É certo, assim mesmo. Desculpa. É ignorância. Ok, senhores? Deu para entender um pouquinho o processo? Então, escolhi um item daqui, escolhi um item do risco, uma classificação, dei um código aleatório aqui, eu coloquei o R, pode ser M, pode ser qualquer um que vocês queiram colocar, mas não vamos focar nisso. o que é importante aqui do código, senhores, é que o código tem que ser único, tá? Eu não posso ter um risco com códigos diferentes. Vocês vão ver que esse código vai ser usado para a gente analisar mais fácil. Quando eu for querer referenciar esse risco aqui lá na frente, eu não vou precisar escrever mais tudo isso, basta eu colocar R01, essa referência que está sendo feita. Podem colocar aqui na dedicação do CIS somente o risco? Poder, pode, tá? Mas vamos tentar trabalhar, senhores, todos vocês com essa estrutura aqui, para cada risco identificado, tentar identificar a causa, o risco e o efeito. Por que eu peço isso para os meus alunos? Porque aqui eu consigo entender melhor se você está conseguindo diferenciar os elementos. Quando você coloca só o risco, aqui nos itens posteriores, via de regra, não fica muito claro para mim se você realmente identificou, escreveu da melhor forma possível, identificou da melhor forma possível e depois quando eu vou fazer o tratamento disso, às vezes eu estou tratando a causa e não o risco, isso daí influencia no meu gerenciamento. Tá bom? Vamos fazer mais uma aqui? Como eu disse, o correto é fazer de novo sobre música em uma outra classificação, a mesma classificação e fazer vários, tá? Mas aqui eu prefiro agora para efeito de exercício que eu faça o maior número possível de itens diferentes, itens diversos. Tá? Vamos lá, quem pode escolher aqui um item da EAP? Deixa eu ir lá para o Zoom, aqui embaixo tem ele maiorzinho. Alguém pode escolher um outro item? Quem pode escolher isso? Pagamento de pós. 1.4.1. 1.4.1. Obrigado, gente. Alguém pode escolher uma classificação de riscos que envolva o pagamento de contas? Alguém me dá uma caixinha de risco, uma classificação? pagamento de conta, eu posso estar falando de um cliente, eu posso estar falando de questões de recurso, eu posso estar falando de planejamento, eu posso estar falando de controle, eu posso estar falando de priorização, tá? Mas normalmente o principal que a gente fala quando a gente fala de pagamento de cliente, não é, como ressaltando, não é a resposta certa aqui, tá? Poderia ser um requisito, pode ser vários, dependendo do risco que eu for encontrar, mas aqui eu acho que o que vai ficar mais fácil a gente encontrar é um risco de envolvimento de contas aí, recursos, né? Pode faltar dinheiro, coisas do tipo, são riscos que normalmente vão acontecer, então é o item 1.3.2. De novo, vou achar a causa, o risco e o efeito. Senhores, qual é o risco que eu tenho ao pagar a conta e que tem a ver com recursos, recursos financeiros ou recursos humanos, aqui é recurso de maneira geral? Qual é o risco envolvido que eu tenho nisso? Faltar dinheiro é uma causa ou é o risco? Ô, professor, de onde o senhor tirou o código R02 que não ficou, acho que não consegui acompanhar, se possível, por favor. Qual, Pedro? O código R02 de onde você tirou? Ah, esse código aqui, como eu falei, é um sequencial que eu criei aqui. O importante é só um identificador único, tá? É um código de identificação do risco. Eu não tiro de nenhum lugar, eu posso criar a forma que eu quiser aqui dessa classificação, dessa catalogação. mas esse R representa o quê? É risco. Ah, tá bom. É como se fosse risco 1, risco 2, risco 3. Ah, tá bom, então achei que tivesse perdido essa base. Não, poderia ser uma outra classificação, tá? Muito obrigado. Eu que comumente utilizo o R aqui na frente, R1, R2, mas é apenas uma classificação do meu risco. Eu estava perguntando de vocês se a falta de recursos para fazer o pagamento dos meus fornecedores, se ela é uma causa ou se ela é um risco, provavelmente, de risco. É um risco. Vamos lá, faltar recursos para pagamento de um fornecedor específico ou de todo, né, dos fornecedores. Vou colocar de maneira geral aqui. Vocês estão me vendo ainda? Sim, professor. Sim, pra mim. Eu não tenho risco de travar aqui. Vamos lá. Estão me vendo ainda? Ficou em preto aqui? Beleza. Então, faltar recursos para pagamento dos fornecedores. É o risco. Estou vendo ainda. Qual que é a causa disso? Faltar recursos para pagamento dos fornecedores? Uma administração do orçamento? Ausência de recursos em caixas? Como? Ausência de recursos em caixas? Como é repetido? Bloqueio das contas. Vou colocar aqui as ideias que estão dando. Bloqueio das contas. Ok. Má administração, bloqueio das contas. Tudo isso pode faltar recursos para pagamento dos fornecedores. e o efeito de não pagar os fornecedores? Eles não vão fornecer. Aqui, o problema é que o pagamento aqui está na finalização. Ele está no pós. Poderia até ser que eu tenha dado uma entrada, mas aqui é o pós. Ou seja, eles até me forneceram já. Não estão recebendo depois de me fornecer. É uma impressão que estou dando aqui. Agora, pensando bem aqui, que pode até realmente ser de não fornecer, porque vamos considerar que é o pós, pós o evento aqui. Como estou na finalização do evento, é como se eu já tivesse pago essa parte, essa entrada, faltaria que pagar o pós. Vai para SPC. Vai para SPC. Posso ser negativado, né? Posso ser negativado. Vou colocar aqui que eu posso... É... Estou em cartório. ...fornecer os produtos, né? Coloca aqui. Não deixa de ser... Certo. Ok? Então, a causa de uma má administração ou de ter um bloqueio das contas é um dos dois, tá, senhores? Não é os dois aqui, tá? Estou colocando só as opções que a gente tem, são várias. Quando você for escrever, define um e vai. Então, ah, eu quero falar que foi o bloqueio das contas. Então, por causa do bloqueio das contas, faltou recurso para pagamento dos fornecedores e com isso ele não forneceu os produtos. Se não forneceu os produtos, eu tenho um efeito mais grave aqui que basicamente não tem a festa, dependendo do que for. O professor... O professor... só uma ressalva, não sei se o senhor está ciente, mas é que nós estamos no horário de São Luís, tá? E aqui já são 10h10, tá? Não sei até que hora você vai continuar com a aula. Não é porque eu tenho só para finalizar caso tenha empolgado aqui, tá bom? Beleza, valeu pelo aviso aí. Realmente estou acompanhando aqui. Eu queria ter acabado às 9h, tá? Só esses 10h10, mais 5 minutinhos eu termino, Pedro. Não vamos adiante, não. Na verdade, eu até acabei aqui, só vou dar o cenário final, tá? Tudo para entender aqui, senhores, sobre o assunto? Entendido. Entendido. Ok, quieto. Tá, estou finalizando aqui já. Só deixando claro aqui rapidinho antes de vocês saírem, tá? Eu vou falar com mais calma aqui para quem fala mais só. Esse material, senhores, da primeira aula aqui no curso de vocês do BAD Box, ele é o referente a esse conceito de identificação de riscos. Isso foi o que a gente viu hoje. Tá? Então, aqui vai ter os slides, vai ter alguma leitura, vai ter alguns vídeos extras sobre esse assunto, e vai ter esse arquivo que eu estou mostrando para vocês aqui, esse download. Tá? amanhã com mais calma eu vou dar para vocês o prazo para vocês enviarem. O envio dos arquivos vai ser aqui, o exercício. Então, vocês vão fazer esse arquivo aqui no Word e vão me enviar. Isso aqui a gente vai ter tempo, Por menos mais uma semana, uma, duas semanas para fazer esses exercícios. O ideal é fazer hoje, mas já está tarde. A gente vai ter tempo, principalmente na quarta-feira para fazer esse exercício. Tá? e aí aqui é a entrega do exercício. Então, se ele tiver exercícios, são as partes avaliativas da estrutura do nosso curso. Então, hoje, a gente viu essa primeira etapa aqui, que é o conceito de identificação de riscos, que vai ficar de exercício para vocês, fazer o download desse arquivo que eu mostrei para vocês, identificar esses dez riscos e depois me enviar através do upload aqui nesse exercício 1. Ok? Alguma dúvida? Eu entendi, professor. Muito obrigada. Tá bom, senhores. Hoje, acabei atrasando uns 10, 15 minutinhos. Vou tentar não passar do horário da próxima vez. Mas também não precisamos correr. A gente conseguiu ver o assunto com calma e amanhã a gente revisa esse assunto aqui também. Então, só reforçando, o exercício é identificar esses dez riscos, tá? Pegando a EAP, o RPS e achando a causa, o risco e o efeito. Aqui a gente fez dois, faria mais oito aqui e me entregaria esse arquivo salvo, tá com o nome de vocês, logicamente. Não precisa necessariamente colocar dentro do arquivo, porque já vai salvo lá pelo EAD Box. Combinado? Gente, obrigado pela participação, por não ter deixado a aula ficar aí no... Eu que agradeço. ...monótona, só eu falando. E qualquer dúvida, amanhã a gente vai tirando essas dúvidas, pesquisem sobre o assunto, a gente vai... A ideia é a gente conseguir matar esse assunto de riscos e tirar todas as dúvidas de vocês. Amanhã a gente vai ver o resto do processo. Combinado? Combinado, professor. Bom descanso para quem for descansar, bom trabalho para quem for trabalhar. Até a próxima aí, gente. Muito obrigado. De nada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Professor, você me ouve? Sim, professor. Tudo bem? Boa noite. Beleza. Tá bom. Eu vou então encerrar aqui e amanhã a gente se encontra, tá bom? Tudo certo, professor. Muito obrigado pelo apoio. Uma boa noite. Ah, professor. Obrigado ao senhor também. Um bom descanso, tá? Obrigado, Max. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.